Oi! Boa noite a todos! Eu falei boa tarde, mas esqueci que já é seis da tarde, da noite, né? Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas! Já somos mais de 40 pessoas aqui, tá? Algumas orientações finais para vocês. Sejam todos bem-vindos ao primeiro Meeting SPM de Mercado e Luxo. Vamos falar sobre redes sociais no luxo. Temos aqui especialistas na área do luxo. Eu também vou trazer algumas informações para vocês. Olá! Aê! Agora sim, sejam todos bem-vindos. Vamos falar de redes sociais. Vamos falar da influência das redes sociais no luxo. Tem várias perguntas bacanas separadas para vocês, profissionais de altíssimo calibre e com muita experiência em redes sociais, no luxo, nesse mercado. E como que os canais digitais influenciam? Eles ajudam ou atrapalham as estratégias? Quais são as tendências para o próximo ano? Quais são as novas tecnologias? O que tem acontecido? Então, sejam bem-vindos. Serão duas horas falando sobre o mercado digital e o mercado de luxo. Onde eles se completam? Onde eles talvez não se falam? E fiquem à vontade para mandar suas perguntas aqui no chat. Peço que todos mantenham seus microfones no mudo, fechado, para não atrapalhar a conversa, a comunicação entre os palestrantes. Mas caso alguém queira falar, levanta a mãozinha aí no chat. Eu vou organizando aqui. Eu sou o Bruno Pérez, sou o mediador que vou acompanhar você nessas duas horas. Sou professor e coordenador acadêmico aqui na SPM. Trabalho há 20 anos na área de marketing digital, comunicação digital. Então, vou dar minha contribuiçãozinha também, meus centavos de contribuição nessas discussões entre vocês. Olá, Edu! Beijo para você, meu caro. Beijo a todos vocês. Deve ter vários alunos aqui, né? Dela também aí na turma da Kate e nos outros cursos na SPM. Então, mandem suas perguntas. Eu vou estar controlando o chat. Sejam todos bem-vindos. e agora vamos dar espaço aos nossos convidados para que eles se apresentem, para que eles falem um pouco da experiência deles, da carreira e da conexão deles entre luchas, redes sociais e o que mais eles querem falar. Sejam bem-vindos! Fran, Manu, Paulo, sejam bem-vindos. Obrigado por fazerem parte desse evento da SPM conosco. Será um prazer inenarrável estar com vocês nessas próximas duas horas. e, Fran, vou deixar começar contigo, mas se dá vontade para se apresentar ao palco esse ano. Boa noite, Bruno. Obrigada. Primeiro, quero agradecer. Boa noite a todo mundo que está participando. Paulo, Manu, por dividirem esse painel comigo. É um prazer enorme estar aqui hoje. Quero agradecer o convite da SPM, da Kate, do Bruno, de toda a equipe, porque eu acho que, mais do que ter discussões relevantes sobre vários aspectos, eu acho que é muito importante também trazer luz para o luxo, que muita gente acha que é superficial, que é para poucos, que, enfim, é um mundo um pouco inacessível e a gente precisa conversar mais sobre isso e entender, inclusive, que é uma indústria que emprega muitas pessoas, que tem uma relevância muito grande. Então, é um prazer estar aqui hoje com vocês a respeito disso. Quero falar um pouquinho de mim. Eu não sou palestrante, então estou dividindo aqui minhas experiências com vocês pessoais. Na verdade, eu sou paulistana, jornalista de formação pela Casper Líbero. Eu atuei como PR e... atuo como PR e gerente de comunicação e marketing no segmento de luxo, de moda, onde eu jamais planejei. Foram 20 anos que eu caí de paraquedas nesse universo, mas que eu me apaixonei e tem sido uma experiência muito enriquecedora em diversos sentidos. Eu trabalhei com marcas nacionais, internacionais, tanto no processo interno de levar uma marca brasileira para o mercado internacional, Kate participou dessa trajetória comigo também, foi muito enriquecedora, quanto trazer uma marca consolidada para o Brasil, participar do startup, da operação do zero. E isso é muito importante num país que tem tanto potencial e que consome tanto luxo, como o Brasil e a América Latina num todo. Eu acho muito importante a gente falar também sobre um processo que eu vi na prática, que eu quero dividir com vocês, que é exatamente dessas transições do mercado. A gente está falando de 20 anos, parece muito, em alguns aspectos parece pouco, mas eu observei muitas coisas, vencei muitas coisas no meio disso, como essa migração do mercado impresso, que era a maior forma de se comunicar, de anúncios em revistas, em jornais, para o digital, que é o que a gente vive hoje. Então, isso tudo foi uma cadência, não foi do dia para a noite, foi acontecendo. Eu acho que todo o mercado se voltou para entender basicamente o que era uma necessidade e uma nova forma de se comunicar, principalmente com o seu cliente. Como atingir mais esse cliente, como chegar mais próximo dele. Para mim, o mercado digital é totalmente isso. As redes sociais é o canal direto que a gente tem de comunicação com esse cliente, de entender principalmente quais são as necessidades, as expectativas desse cliente em relação à sua marca e seu produto. Então, é muito importante. Eu quero dividir agora, Paulo e todo mundo, uma apresentaçãozinha que eu fiz aqui, só para entrar e ilustrar o que a gente está conversando. Todo mundo consegue ver? Então, eu quero começar trazendo duas frases sobre luxo, que são coincidentemente de dois franceses, não foi proposital, mas que se complementam e que eu acho que é um grande ponto de partida. Se quiser só clicar na apresentação para ficar grandona ali. Ah, desculpa, peraí. Deixa eu colocar aqui embaixo. Aí, é na última ali. Opa. É mais uma, mais uma. Aí. Desculpa. A pessoa não é muito tecnológica. Ah, é sim. Então, falando sobre essas duas frases que, para mim, são totalmente complementares e super interessantes, porque elas definem o luxo de uma forma muito essencial. Uma é do filósofo político e econômico francês, que é o Pierre-Joseph Trudon, e a outra é da Coco Chanel, que também é estilista e fundadora da marca Chanel. O luxo pode definir-se fisiologicamente, a arte de nos alimentarmos pela pele, pelos olhos, pelos ouvidos, pelas narinas e pela imaginação. O luxo é tudo aquilo... Ai, gente, peraí que eu não estou vendo aqui. Que não se vê. Então, para mim, eu escolhi essas frases porque o luxo é essencialmente isso. O dinheiro pode comprar, a gente pode ter acesso, mas essencialmente envolve exclusividade, experiências, diferenciais, ineditismo. É um cliente que, basicamente, pode comprar qualquer coisa. Ele tem dinheiro, ele tem acesso, mas como encantar esse cliente? Como fazer esse cliente ser fiel à sua marca? Apreciar o seu produto e ter no seu serviço, na sua marca, um grande diferencial para a vida dele? Então, não é sobre necessidade propriamente, mas sobre a vontade. Eu acho que o luxo é bem isso. E as mídias sociais se tornaram um dos canais de marketing mais relevantes das últimas décadas. a gente sabe muito bem e vivencia isso. As marcas criam estratégias para isso, voltadas para essa mídia digital, que é uma estratégia de comunicação totalmente diferente do que era para o impresso e para outros tipos de mídia, como televisão, cinema. Mas, hoje, isso é voltado totalmente para o digital e produz um resultado que consolida uma atenção diretamente voltada para a marca, que eu acho que é muito importante. É um posicionamento estratégico. É a maneira como a marca, na verdade, pode direcionar a sua comunicação para que o seu posicionamento estratégico seja efetivamente posicionado, esclarecido para o cliente e aumentar as suas vendas. É um radar, inclusive, muito forte, muito rápido, porque a comunicação digital é muito visceral, é muito rápida, muito imediatista, e você até consegue mensurar isso muito bem através das redes sociais e todos os canais que a gente tem digitais hoje. Fora que, na prática, isso significa uma redução de custo para as empresas, porque o que se gastava muito com a produção de um filme comercial, um publicitário, como se diz, hoje foi muito facilitado. pelas redes sociais. Então, as empresas conseguem produzir muito mais um conteúdo que é diário, que é muito de fácil absorção mesmo pelos clientes, gastando menos. E conseguindo, às vezes, até mensurar de uma forma muito mais rápida os resultados de cada iniciativa que eles escolhem fazer. No luxo, especificamente, eu acredito, pela minha vivência, que a gente está falando de uma história de mais ou menos recente, mais ou menos uns 10 anos que isso tenha acontecido e poder acompanhar essa evolução que mudou a nossa visão e nos faz mudar os hábitos diariamente, são maneiras de consumir. todo dia nós somos impactados por várias informações, diferentes frentes e fontes, tanto sites quanto redes sociais, um influencer que você siga, e você pode consumir um produto ou deixar de consumi-lo de acordo com as informações que você receber e você se portar no seu dia a dia, com as suas avaliações. Então, no começo, falando de luxo, especificamente, quando a gente fala de redes sociais, eu acho que isso foi muito questionado. Porque, quando a gente pensa em luxo, a gente pensa em exclusividade, em coisas que são, talvez, não tão acessíveis a todos. E as redes sociais são exatamente o contrário. Elas são um grande canal de pluralidade, de democracia, onde várias pessoas, na verdade, passam a ter voz, porque todo mundo pode ter um perfil. Várias pessoas podem ser influencers ou que nem pensaram, nem planejaram, mas acabam sendo influencers por um posicionamento que tem nas redes. E esse mundo digital se tornou a nossa realidade. Eu acho que as pessoas absorvem todo esse conteúdo de uma forma muito rápida, diariamente, e as marcas, para se beneficiar dessa ferramenta, passaram a entender que quanto mais próximas elas também estivessem nesse segmento, fazendo parte das redes sociais, elas também estariam mais próximas ao seu cliente. Óbvio que tem muita gente nas redes sociais, mas se o seu cliente está lá, você também tem que fazer parte. Então, eu acho que é muito mais sobre as pessoas que você impacta, essa identificação que você causa, do que efetivamente o número. é uma coisa que também eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre influencers. Então, passar aqui para o próximo. Eu coloquei aqui para vocês um ranking que está falando das 10 marcas de luxo, as mais influentes nas redes sociais, em 2020, para a gente conseguir simplificar um pouquinho. O que foi o critério aqui para escolher essas marcas? A fonte é uma plataforma de informação que se chama Luxe Digital, e as marcas foram escolhidas pela forma como elas eram acessadas pelos seus clientes. Ou seja, as marcas mais vistas, mais populares, que mais geram engajamento nas redes sociais, são essas 10, que é a Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Rolex, Dior, Balenciaga, Armani, Yves Saint Laurent, Tiffany e Burberry. O que é interessante aqui é que a moda acaba sendo predominante, não acho que propositadamente, a gente tem também marcas de joias, enfim, mas é porque o luxo, ele acaba englobando dentro do lifestyle a moda como talvez uma primeira fronte, uma frente, uma primeira vertente do luxo, do que é mais acessível. As joias também, do que um carro, por exemplo, então muitas pessoas acabam entrando no universo de luxo, fazendo um sacrifício, ou são mais consumidoras, no geral, do segmento de moda e de joias. Então, entre essas cinco, entre as dez marcas, as cinco tops que aparecem nessa lista, só para vocês terem uma ideia, elas concentram, segundo essa pesquisa, 60% da atenção do consumidor digital, só as top five. Isso é muito grande, é muito significativo, obviamente muda de um ano para o outro, de acordo com todas as ações que as marcas fazem, e toda a comunicação que elas têm ao longo do ano com seus clientes, lançamentos, enfim, mas é muito significativo quando você pensa numa atenção tão grande demandada por um grupo tão pequeno. E eu acho que dentro desse grupo, o que é interessante a gente destacar é que a primeira pioneira dentro do mercado digital de fazer interações com o público foi a Burberry, que aparece no fundo da lista, no finzinho, mas ainda está aí, entre as top ten, porque ela, obviamente, ela tem um poder muito menor aquisitivo comparado às outras, e representatividade, grandes mesons francesas com tradição muito grande, mas ela continua aí, é uma marca inglesa, mas muito expressiva, e que tem um êxito muito grande nesse segmento, que em 2010, ela foi a primeira a fazer um desfile aberto para o público digitalmente, a transmitir um desfile sobre a plataforma digital, e em 2016, ela lançou esse conceito que foi bem polêmico, e questionado por ser associado do luxo, do Se Now By Now, que era apresentar na passarela, exatamente uma coisa, um produto que você podia comprar imediatamente, logo após o desfile, já estava disponível nas lojas, nas plataformas de e-commerce da marca, então, isso foi muito questionado, porque remete um pouco ao fast fashion, mas era associado a uma marca de luxo, e alguns designers chearam, na época, falando que o luxo não era isso, que não era uma coisa para ser feita do dia para a noite, mas a Burberry teve super resultados, e talvez até por isso que ela continua figurando na lista, porque ela teve todas essas iniciativas um pouco mais arrojadas. E além da movimentação das marcas, que a gente está falando até agora, eu acho que é bacana a gente destacar também, puxar um pouco a atenção, de um fenômeno que no meio de tudo isso a gente viu surgir, que foram os influencers, cada vez eles têm tomado mais espaço, ganhado mais atenção no meio, e eles são muito relevantes também como parceiros das matas, se tornaram grandes ferramentas nesse segmento, e é uma coisa que ninguém pode ignorar, porque eles têm uma grande representatividade no business, e não só na moda, eu acho que isso foi destacado mais na moda, por conta das semanas de mora das passarelas, enfim, a gente tem visto bastante campanhas com essas pessoas, mas eles têm atingido vários públicos em diversos segmentos, em hotelaria, companhia aérea, e hoje a gente vê até em mercado financeiro, você vê influencers dando sugestões de onde investir, onde eles investem, enfim. Então, eu acho que o trabalho do influenciador digital, em diversas colabs, mas principalmente no perfil que ele cria, é de extrema responsabilidade, porque vocês imaginam se nós já somos nano-influencers, considerando assim, no nosso meio, entre a nossa família, os nossos amigos, a gente pode ser influenciado, como influenciar muitas pessoas, você imagina uma pessoa que passa a influenciar milhares de pessoas, ou até milhões de pessoas em todo o mundo. Então, é um trabalho muito sério, que tem que ser feito com muita credibilidade, e ele é baseado em um lifestyle, que é uma forma de conexão dessa pessoa com o público alvo da marca, ou do produto que ela está anunciando através do perfil dela. Então, quanto mais direta for essa comunicação, quanto mais verdadeira e mais engajada for a relação entre o influencer e o seu consumidor, o seu seguidor, na verdade, mais a marca se beneficia, a marca que estiver associada a ele se beneficia com essa relação, porque passa uma veracidade e uma confiança muito grande para o nosso cliente. Isso é muito importante quando a gente está falando de um serviço e de um produto, que o influencer é consumidor também. E porque ele tem mais propriedade para falar, isso é super importante, ele consegue falar da marca com mais proximidade, com isso ele influencia muito mais as pessoas. Então, esse é um fator muito importante que as marcas consideram muito quando também escolhem um parceiro para trabalhar junto. Eu acho que também vale ressaltar aqui só uma diferença que eu acho bem interessante, porque a marca escolhe, em alguns momentos, uma marca pode escolher trabalhar com influência ou trabalhar com uma celebridade. Os perfis são totalmente diferentes, não sei se todo mundo tem essa percepção, então, por isso, achei válido dividir aqui, que a celebridade é uma pessoa que construiu uma imagem através da arte dela, geralmente um ator, um cantor, enfim, e uma pessoa que se consolidou com uma notoriedade através disso. O influencer é uma pessoa que, através do lifestyle que as pessoas acompanham, da exposição da vida dele pessoal, ele passa a ter seguidores e pessoas que se identificam com esse estilo de vida. Então, é diferente. Eu acho que, muitas vezes, é mais estratégico e mais interessante para as marcas se associar a um influenciador do que a uma celebridade que é uma pessoa contratada para anunciar, um gosto para anunciar o seu produto. Mas depende muito da estratégia de cada marca. Existem vários momentos, como a gente tem visto, celebridades envolvidas, influências envolvidas, então, isso não é uma regra, é mais uma questão de perfil. Eu acho que ser influenciador é trabalhar em parceria com a marca, alinhando propósitos, porque tudo tem que ter um propósito, até para o consumidor se identificar com isso, com o propósito da sua marca, com a missão da sua marca, e ter esse valor aliado aos valores do influencer, que se torna o grande sucesso de uma parceria. Então, tem que ter essa conexão, tem que ter essas crenças de comum e mostrar que há um relacionamento, uma troca verdadeira, para a pessoa realmente apresentar a marca com mais velocidade, atingir os objetivos, que é a expectativa da marca. Tem que ter muita transparência, muita credibilidade para que isso realmente impacte o consumidor final de uma forma bem-sucedida. E, considerando a imagem, o posicionamento da marca, ela escolhe o influencer como parceiro com essas características pessoais, alinhadas ao trabalho, a trajetória que ele tem mesmo. Então, por isso que você vê, às vezes, parcerias duradouras acontecendo, porque tem uma sinergia muito grande entre a marca e aquela pessoa que a representa nas redes sociais, ou em eventos, e o resultado é muito positivo. Como eu disse para vocês, eu já participei de algumas ações onde isso é mensurado claramente. A gente tem um retorno do cliente por conta daquela pessoa, então isso não pode ser ignorado, e para a marca é muito representativo com um potencial de conversão muito maior. Obviamente, quando as marcas escolhem os seguidores, não necessariamente isso é ligado a números, ou os influencers, isso é ligado a números. Muitas vezes, é muito mais fácil, muito mais importante para a marca que esse influencer escolhido, essa celebridade escolhida, seja uma pessoa que tenha essa sinergia total que eu expliquei, do que efetivamente atinja milhões de pessoas que não vão ter condição de, dentro do luxo, como a gente estava falando, de produtos com valor agregado muito maior, consumir esse serviço e produto que é oferecido. tanto que tem aqui... Espera aí. Olha, só que eu queria... Vou voltar nesse slide, mas eu queria dividir com vocês o poder de engajamento também... Opa, só um minutinho. Que foi colocado na pesquisa também, o poder de engajamento dos nano e dos micro influencers, principalmente no Instagram, que é a rede mais seguida dentro do luxo, mais influente. Então, às vezes, uma pessoa que tem menos seguidores, ela vai falar com os seus clientes tão diretamente que é mais eficaz do que você pegar uma pessoa que tenha milhões de seguidores e não vai atingir o seu público da mesma maneira. Aqui eu tinha feito também um demonstrativo para passar para vocês sobre o que é tão importante, tão valorizado para o Influência trabalhar, se destacar no mercado de luxo. Porque a gente vê essas colabas todas acontecendo, enfim. Muito importante ter uma audiência qualificada, porque a gente estava falando dessa questão de números, não ser tão relevante quanto a presença e quem efetivamente essa pessoa fala, com quem ela fala. O lifestyle ser posicionado e coerente com a realidade, porque realmente a gente precisa que essa pessoa que esteja falando do produto e serviço, ela saiba do que ela está falando, ela viva nesse meio, seja um meio onde ela frequente, ela vivencia, então ela vai ter muito mais condições de falar e muita mais propriedade para falar do produto. Transparência e credibilidade em um todo, isso realmente pelo posicionamento do Influência é super importante. E a comunicação que não pode ser impositiva, pode até ser informal, pessoal, de uma forma mais próxima, mas ela não pode ser agressiva, porque o luxo requer uma empatia e uma afinidade. Eu acho que o intuito é inspirar as pessoas e gerar desejo. Isso realmente é mais importante. Aqui eu coloquei umas imagens para ilustrar um exemplo que eu queria dar para vocês na prática, porque eu trabalhei nove anos na Dolce & Gabbana e eu acompanhei toda essa transição, principalmente para o trabalho com o público mais jovem, que começou bem em 2016, entre 2016 e 2017, que foram os millennials, acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar a respeito, que para mim foi um case muito feliz da marca, foi conduzido de uma forma muito positiva, porque era uma marca de mais de 30 anos, uma marca super tradicional, que tem valores de religiosidade, família, muito fortes nas suas criações. Então, eles não deixam esse cliente tradicional que se identifica com todo esse posicionamento de lado, mas se voltaram para atrair a atenção de um público jovem que é formador de opinião, é independente, tem poder aquisitivo, porque ele passou a ganhar dinheiro empreendendo ou através de um trabalho que ele desenvolva nas redes sociais, enfim. Então, é um público muito importante que as marcas realmente não podiam ignorar, porque eles passaram a se relacionar com o mercado de luxo de uma forma diferente dos outros clientes, que é de acordo com os valores que eles dividem com as marcas, com a empatia que eles têm, com a similaridade do que eles identificam. Então, eu acho que a Dolce fez isso de uma forma muito interessante, escolhendo esses jovens no mundo, foi um processo que aconteceu ao longo de alguns anos, e eles tinham uma relação muito próxima, com todos esses influencers, eu digo, os designers em si, criando um processo muito colaborativo que foi bem interessante também. Então, para eles participarem de um desfile, de uma festa, cada influencer escolhia a roupa de acordo com o seu estilo ou do que eles tinham vontade de usar, colocavam os acessórios, compunham os looks junto com os designers, podiam acompanhar todo esse processo transmitindo nas suas redes sociais, e isso, para mim, foi genial, porque era uma geração de mídia espontânea imensa, imensurável, porque cada jovem desse tinha mais de milhares de seguidores, muitos tinham milhões, e foi realmente um boom gigantesco em vários países, em diferentes culturas. Então, foi muito bacana acompanhar tudo isso. e teve uma transição muito grande dentro da marca, que é um dos grandes anunciantes internacionais até hoje, de migrar esse budget todo de mídia impressa, de televisão, de cinema, para a mídia social, para ações com essas pessoas. Então, foi uma mudança interna e externa que, ao longo desses últimos cinco anos, foi muito expressiva. E, nos resultados, isso impactou diretamente. Não sei se todo mundo lembra, mas a Dolce encerrou as operações da D&G, que era a segunda linha deles, em 2012, para focar num segmento mais premium, mais luxury, que era exatamente manter a Dolce & Gabbana, a marca tradicional, e se voltar para as marcas de alta... aquele equivalente à alta costura, que é a alta sectoria e a alta moda, é o masculino e o feminino da marca. E a D&G era um case de muito sucesso, de muitas vendas, mas eles assumiram esse compromisso. E, com esse retorno do trabalho com os millennials, foi um boom de vendas de camiseta e tênis, que, apesar de ser um produto de linha, de primeira entrada, na verdade, na maioria de muitas marcas, representou um aumento de 30% de um ano para outro de vendas, o que é muito significativo. E, ao mesmo tempo, ainda estava dentro do mercado de luxo, porque oferecia um produto para o cliente que ele podia customizar, era um produto único, ou seja, o luxo é isso, é esse exclusivo. legal, hein, Fran? Obrigado. Foi isso que eu queria dividir com vocês, que realmente foi muito bacana a trajetória toda. Muito bom. Já começamos com uma introdução de peso, hein? Muito bom, Fran. Desculpa o tempo, desculpa o tempo. Que isso, que isso. Obrigado pela apresentação. Vamos lá, Manu, você está aí conosco? Deixa eu sair aqui. Estou aqui. Está todo mundo me vendo? Está todo mundo me ouvindo? Sim, sim. Ai, que bom. Então, vou tentar otimizar bem aqui a minha apresentação. Estou até um pouco nervosa depois dessa apresentação da Francisca aí, que arrasou. Meu Deus do céu, eu estava dando uma olhada aqui na minha, Jesus amado, o que eu vou complementar? Mas tem bastante coisa aí para a gente falar, mas já quero avisar para o pessoal que, de repente, se eu cair, eu volto daqui a pouco, é que eu estou fora do país, mas estou aqui, firme e forte, para a gente conversar realmente sobre esse tema que é tão diferente, tão encantador e a Francisca estava dizendo que, ah, eu lembro disso há 10 anos e há 10 anos atrás eu comecei a minha carreira dentro desse universo online. Então, quero, vou compartilhar aqui a tela para começar a contar um pouquinho aqui da minha história. Vamos lá. Aqui. Então, eu sou a Manu Berger, eu sou especialista no mercado de luxo e há 10 anos eu atuo nessa área. Eu tenho a terapia do luxo, na realidade, eu comecei no universo online, 100% no universo digital. Então, eu comecei com uma empresa que tinha como proposta oferecer conteúdos sobre diversos segmentos, mas sempre com foco no mercado de alto padrão. E aí, há 10 anos atrás, isso realmente era um mito. Isso ainda estava caminhando principalmente para as marcas de luxo e principalmente no Brasil. E hoje, a gente já vê um evento como esse reunindo pessoas super renomadas para falar sobre esse universo, para mim, assim, realmente é uma evolução muito interessante do mercado e muito representativa. E além do terapia do luxo, eu dou cursos, dou palestras, dou mentorias, dou consultorias, tudo focado nessa gestão e nesse processo de colocar a marca em outro patamar. Além de atender grandes marcas, eu também atendo marcas que querem se posicionar nesse universo. A minha formação é na Itália, na França e no Brasil em gestão de luxo. Então, eu criei uma visão bem 360 graus desse mercado. Eu sou autora de dois livros, Entre Taças de Champanhe e Cálice de Vinho foi a primeira edição, meu primeiro livro. Ele foi uma edição limitada. Eu quis trazer os atributos do mercado de luxo para dentro do livro. Capadura, lateral dourada, todas as fotos internas foram produzidas por mim. A exclusividade, porque ele só foi produzido em 1.080 exemplares. Então, não tem mais a venda, não terá a segunda edição, mas na pandemia, trazendo esse universo digital que a gente está vivendo ainda mais forte do que a gente já começou a viver há um tempo aí, eu lancei um outro livro, Sete Anos de Luxo em 70 Artigos, que é a compilação de 70 artigos que eu escrevi durante sete anos para entender essa trajetória, para entender esse universo da gestão do luxo. E esse é 100% digital, ele tem disponível na Amazon, então realmente eu quis trazer um pouco desse universo do mercado de luxo para dentro do online. E aí, quando a gente fala de marketing digital, no mercado de luxo, uma coisa que a minha colega antes estava dando show e estava falando, que ela falou que, poxa, às vezes a gente tem uma distância do mercado de luxo, as pessoas não querem se aproximar desse universo, mas isso eu sinto muito e acho que ele é, como é que foi a palavra que tu usou agora? Até me fugiu, mas que é inacessível. Ah, o luxo é inacessível. Eu até acredito que em alguns momentos o luxo pode ser inacessível, mas uma coisa que eu acredito que seja muito acessível no mercado de luxo é o conteúdo, é a informação. E isso é importantíssimo, isso é muito valioso. Quando a gente entende isso, quando a gente traz essa acessibilidade para dentro desses conceitos e aprende com esse universo que tem mais de 100 anos, que já passou por altos e baixos e já viveu tantas coisas, a gente realmente consegue se posicionar e ver os outros mercados de uma maneira diferente. E aí, falando sobre marketing digital no mercado de luxo, eu quero falar, já começando a falar por essa barreira, que as marcas, sempre foi considerado um tabu, as marcas sempre criaram essa distância, o porquê disso, o porquê estar online. Inclusive, eu trago até duas marcas aqui na lateral como case que estão lá na lista dos top 10 e também me surpreende a Burberry estar lá embaixo porque eu sempre vi a Burberry nesse universo muito à frente. Eu tive a oportunidade de estar com o Christophe Bailey no Brasil e ele, lá atrás, hoje já não é mais ele que está na frente da marca, mas quando ele assumia a marca, ele realmente tinha essa visão muito digitalizada, tinha essa ideia de criar esse relacionamento com esse público, muitas vezes jovem, muitas vezes também não, mas criar essa interação no digital e quebrando essas barreiras com marcas tão tradicionais. E eu sei de um case da Burberry que para mim, assim, é um case que eu sou completamente apaixonada, eu sempre falo que é o Burberry Kisses, não sei se vocês conhecem, mas o Burberry Kisses é uma, foi uma ação que eles fizeram de dia dos namorados onde a gente poderia escolher o tom do batom, beijar a tela do computador, do celular e enviar para qualquer lugar do mundo. E a pessoa que recebesse poderia compartilhar esse recadinho que a gente fez, que a pessoa enviou em todas as plataformas digitais. Isso foi uma parceria com a Google e foi, assim, incrível. Para mim, já foi ali o começo dessa quebra, desse tradicionalismo do mercado de luxo e desse medo, porque o que acontece com esse universo? É um universo de muita experiência, é um universo de muito valor, aonde a gente, quanto mais valor a gente consegue mostrar para o cliente, menos o preço vai ficar em evidência, porque o mercado de luxo é muito valor. E aí a gente traz esse valor como? Através dessas experiências, através do sensorial, através da exclusividade e como transportar isso para o universo online. O mercado de luxo tinha essa barreira e ainda tem um pouco, justamente por isso, como criar isso, como fazer com que isso seja instantâneo, como fazer com que isso seja móvel, que esteja na palma das nossas mãos, que ao mesmo tempo que a pessoa esteja vivendo uma experiência dentro de uma boutique, esteja vivendo uma experiência dentro da boutique online e que tudo se converse. Porque hoje, a gente fala aí de milênios, de todas essas siglas de geração Z, de todas as gerações possíveis, todas podem estar na frente da boutique, mas com o celular na mão. Então, como criar essa interação? E a gente sabe que isso já não é mais um fato de que é uma opção, né? Não, hoje realmente é um desafio e eles precisam realmente estar ali nessas plataformas. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que a gente tem marcas saindo das plataformas, mas que eu também acho que é uma estratégia. Eu ainda estou esperando ansiosamente para saber qual será o próximo passo. O que será que ela vai fazer daqui para frente? porque o digital está aí, a gente... E hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplozinho aqui bem rápido. Qualquer coisa, por favor, me cortem se eu estiver passando o tempo. Eu estou em Paris e fui num centro comercial, aqui perto de onde eu estou, e aí eu fui comer uma pizza e eu me surpreendi. Era 100% digital o restaurante. Era um restaurante extremamente pequenininho, simples, mas assim, o pedido era digitalizado, eu fazia ali o pedido, não tinha ninguém me ajudando. A pizza eram robôs que faziam. Eram robôs que estavam fazendo a pizza. Depois eu tinha... Daí, a hora que saiu o ticket, tu acompanha ali todo o processo na tela, avisa, olha, está cozinhando, está fazendo a massa, está colocando os ingredientes. Depois a pizza pronta, olha, está pronta, vai sair na caixinha tal, porque tinham seis boxes, assim, uma do lado da outra e avisa qual era a caixa que estaria, a sua caixa de pizza. e aí no ticket tinha um QR Code. Eu escaneava o QR Code, abria a portinha e eu tirava a minha pizza. Foi essa a minha experiência de almoço. Então, assim, uma coisa 100% digitalizada. Eu fiquei completamente impressionada, ao mesmo tempo que, né, eu não sou tão jovem, eu fiquei um pouco assustada, eu disse, nossa, realmente, o digital está aí em todos os aspectos. Eu fiquei feliz e surpreendida, dizendo, olha que interessante, é uma experiência diferente, é uma experiência que eu quero contar, é uma experiência que eu quero compartilhar. Então, para a gente prestar um pouco de atenção nas situações que estão acontecendo à nossa volta, para ver como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa marca, nas questões que estão por vir aí, nas questões que o nosso cliente está pedindo, nosso consumidor, o consumidor de luxo pede. E aí tem algumas, algumas situações aqui, umas principais estratégias que eu gosto de falar que as marcas estão aplicando no digital, que é apostar no Omnichannel, que não adianta, a gente já falou muito sobre isso e a gente vai continuar falando, investir na gamificação, isso está muito forte, todas as marcas estão presentes e o público dela está lá. Então, isso é muito interessante também, porque acaba abraçando esse consumidor de todos os lados, não deixando ele fugir, focar em conquistar e fidelizar realmente essas novas gerações, a geração Zeus, Millennials, apaixonar, deixar eles apaixonados a ponto de eles suspirarem pela nossa marca, se relacionarem com a nossa marca, a promoção de experiências de jornada do cliente envolvendo memória afetiva, mesmo que seja no online, acompanhar essa experiência, criando e quebrando essas barreiras entre o físico e o digital, criando esse mundo feedgal, que a gente também está falando muito aí e é uma coisa para a gente prestar bastante atenção, para quebrar essa barreira e unir as duas coisas, atender o imediatismo dos desejos do consumidor no ambiente digital, porque é um consumidor mais imediatista, como que a gente pode fazer isso, e dar atenção à diversidade e à inclusão. E a hipersegmentação e os novos valores, acho que são alguns pontos, e Balanceaga está fazendo isso muito bem, eu gosto de trazer o case dela, pensei em qual case que eu poderia trazer, e acho que é um case super novo, super jovem, e que trouxe como influenciador Simpsons, trazendo realmente uma brincadeira, trazendo uma jovelidade, trazendo tanto jovem quanto atingindo um público mais velho, porque quem assiste Simpsons assiste há muito tempo, são pessoas mais velhas, mas ao mesmo tempo está ali no público mais jovem, porque é um desenho, é uma coisa mais descontraída, então eles conseguiram fazer de uma forma muito sutil algo extremamente relevante, muito interessante para prender realmente a atenção, e para, opa, para finalizar, quero mostrar aqui um videozinho, algo curto, só para a gente finalizar aí, quero agradecer a participação, o convite, a Kate, o Bruno, olha, muito, muito obrigada mesmo, um prazer, está aí todas as minhas redes sociais, quem quiser contato comigo através das redes, já que a gente está falando tanto de rede, e o posicionamento está tão forte, eu estou super ativa, sempre ali, então contem comigo, podem me mandar mensagem, quero ficar aqui, gente, não quero que a minha internet caia, então estou aqui, para depois a gente bater um papo, mas se alguma coisa acontecer, é só me contactar, que estou sempre por aqui. Muito bom, muito obrigado, Manu, muito obrigado, foi uma ótima introdução, muitos assuntos aí, Paulo, agora é contigo, cara. Gente, boa noite, depois de duas mulheres maravilhosas, aprendi muito aqui nesse período, Manu, que eu já conheço um pouco, Francisca, que eu sempre conheci de nome, mas nunca tinha tido oportunidade, de estar junto, agora virtualmente, em uma sala de aula virtual, então queria agradecer a presença de todos, agradecer o tempo de todos, agradecer o convite, Bruno da SPM, é um prazer estar aqui com vocês, colocar a apresentação, aquela pergunta que todo mundo faz hoje, incessantemente, todo mundo está vendo a apresentação, e vamos começar. Pessoal, também não quero me delongar muito, porque eu sei que tem muita pergunta bacana, para a gente poder discutir, mas começo com uma frase, do Carla Genfeld, que diz, eu sou uma pessoa de moda, e moda não é somente sobre roupas, é sobre todos os tipos de mudança, quando a gente está falando de redes sociais, a gente está falando, quando a gente está falando de redes sociais, a gente está falando mais de comunicação, e esses últimos 10 anos, eles foram cruciais, para a mudança da comunicação da sociedade, nós passamos do momento em que a indústria editava toda a comunicação, então uma marca tinha o poder da comunicação, e hoje nós temos a marca aliada aos consumidores, que também se comunicam, os consumidores hoje fazem parte da comunicação de qualquer marca, seja ela uma marca de luxo do topo da pirâmide, ou uma marca de base, essa mudança, ela é refletida 360 em todos os pilares de comunicação, Vamos falar um pouquinho hoje, vou me apresentar para vocês, vou me apresentar em forma de vídeo, vou contar um pouquinho da minha trajetória, e dar alguns exemplos também que eu fiz de redes sociais nesse mercado. Você sabe que a parede da minha casa tem lambi-lambi? Porque eu sou assim, um profissional multifacetado, eu sou Paulo Conegeiro, eu trabalho no varejo de moda há 16 anos, comecei minha carreira como gerente de loja na C&A, onde aprendi o que é atender o cliente, o que é trabalhar com metas, e o que é trabalhar com capiais. Fui para o mercado de luxo, onde atuei em operações como Burberry Coach, e mudei para Nova York. Em Nova York, eu vi a minha carreira e a minha vida se e-transformarem. Eu conheci um consumidor ultraconectado, e voltando para o Brasil, eu falei, quero trabalhar com isso. Foi então que eu comecei a trabalhar na Farfetch, Farfetch, maior marketplace de moda do mundo, onde eu criei o revolucionário programa Personal Shopping. E depois, fui lançar um marketplace de um shopping do Cidade Jardim. Depois de tudo isso, gente, eu fundei a PECOM. A PECOM é uma empresa que une varejo físico e digital num único mindset. Ajuda marcas, empresas e pessoas a se e-transformarem. Transformando o mindset em um mini-channel. Então, gente, acho que esse vídeo introduz um pouco sobre a minha carreira, sobre a minha vida. Comecei no varejo popular, até o varejo de luxo. Passei por essa transformação digital primeiro na minha carreira. Eu era um profissional totalmente offline, fui gerente de loja, e tive que estudar, me capacitar para entrar no mercado virtual. E entrando nesse mercado digital, eu acompanhei exatamente essa mudança que a Francisca tão bem falou, do valor que era a mídia impressa e do valor hoje que tem uma pessoa, um influenciador ou um não influenciador postando sobre a sua marca. Eu tenho uma coisa que eu sempre falei para a minha equipe, quando eu trabalhava na coach. Pode ser um pouco depreciativo, mas eu vou falar aqui, já que a gente está num grupo de amigos. Falava assim, no dia que a gente vê no aeroporto uma paniquete com a bolsa da coach, é que a marca deu certo. Por quê? Uma coisa é você colocar a marca na mão de quem você quer, você dá presente, você paga para usar. A outra coisa é você colocar a mão na marca de uma pessoa aspiracional, que a gente sabe que quer ter luz, que quer se posicionar, então está usando a marca. Então é muito bacana trabalhar num mercado que te permite trabalhar com marcas que são extremamente valiosas e que ao mesmo tempo você tem a pergunta, como essa marca dialoga com essas pessoas que estão interagindo real time com a marca? Esse é o grande desafio das redes sociais no mercado de luxo. O luxo é exclusivo, o luxo, ele é imponente por natureza, o luxo tem o seu valor percebido, mas ao mesmo tempo ele precisa dialogar. Hoje a PECOM, contando um pouquinho para vocês da minha empresa, uma empresa de transformação digital para o varejo, a PECOM hoje trabalha com consultoria, mentoria, palestras e cursos. Então depois eu vou passar minhas redes sociais, hoje mesmo nós tivemos uma live sobre Black Friday, de como aumentar as vendas, tudo lá de graça no canal do YouTube. A PECOM é uma empresa de transformação digital, aliada à inovação e à capacitação de equipe. Nosso propósito é ir transformação através da mudança de mindset, unindo o varejo físico e o varejo digital por um só cliente, esse cliente ultraconectado que vive nesse mundo de constante mudança. Por isso atuamos com capacitação de pessoas, marcas e empresas através de aula, masterclass, palestra, além de projetos customizados e inovadores para a sua marca. Se transforme com a PECOM. Agora chega de merchan, vamos pra aula. Pessoal, é o seguinte, primeira interação que eu fiz, mercado de luxo e influenciador. 2009 era o ano, ainda muito pouco disseminado a questão de influenciadores e marcas de luxo. Camila Coutinho, levamos ela pra Nova York na Cout, foi a primeira influenciadora brasileira a fazer um projeto com uma marca de luxo internacional. Nós criamos uma bolsa pra Camila Coutinho da Cout, ela foi pra Nova York, escolheu os materiais, trouxemos pro Brasil, no lançamento da Cout de Recife, 20 unidades vendidas em 30 minutos. Esse é o poder, a bolsa custava duas vezes mais que uma bolsa similar na loja. Esse é o poder de uma estratégia de influenciador no seu local. Camila Coutinho transcede Recife, mas esse é o poder do influenciador posicionando uma marca. Foi muito questionado, até pela própria Cout, se era a pessoa certa, se era a pessoa que deveria realmente imprimir a marca no Brasil, porque era um grande passo. A marca não tinha um dinheiro tão grande de divulgação. Esse foi o primeiro grande projeto da marca no Brasil. E sim, foi extremamente acertivo. Segundo projeto, que é bastante importante dizer, Ivete Sangalo, no final da Copa de 2014, com brinco e anel Jaque Bartania. Curiosidade dessa história. A gente não sabia se ela ia usar Jaque Bartania, então a gente fez um trabalho de levar todas as peças verdes pra ela, porque o stylist dela falou, precisamos de peças verdes. Ela vai usar verde, então peça verde de joia, esmeralda. Das cinco lojas, a gente pegou tudo que a gente tinha de esmeralda e mandou pra ela. Loucura. Ela tinha nas mãos dela uns quatro, cinco milhões de reais só em joias pra escolher. A gente só ficou sabendo na hora que ela entrou pra cantar. Eu fiquei sabendo dez minutos antes porque a Stalich me mandou a foto. Primeira vez que a gente postou na hora no Jaque Bartania, sem arte naquele momento, porque tudo que a gente postava era com arte, e a gente postou pra aproveitar o momento, porque a gente não podia deixar de passar que ela na hora, no domingo de tarde, tava postando. Então, eu mesmo postei na hora. Então, um grande placement com a Ivete Sangalo no final da Copa. O que é isso? É uma estratégia de marketing integrado. A gente tá falando de redes sociais, mas a gente tá falando, acima de tudo, de uma estratégia que envolve conteúdo, que envolve história da marca, que envolve o produto e que envolve a comunicação. E hoje, a principal via de comunicação de uma marca de moda, sim, são as redes sociais. É inegável falar. Hoje, a vitrine da loja é o seu feed do Instagram. Então, a importância dessa estratégia integrada de marketing. Quando a gente traz redes sociais, trouxe alguns números do mercado pra vocês. Olha só, a venda no e-commerce pelas redes sociais saltam de 22 para 34% em 2020. Brasileiro gasta, em média, 3 horas e 38 minutos diariamente nas redes sociais. Média do mundo é 2 horas e 20. Nós somos o segundo país que mais fica tempo nas redes sociais. Temos um nome aqui que a gente não cita sempre quando a gente fala de redes sociais, WhatsApp. WhatsApp é uma rede social de extrema relevância em todo o contexto de transformação digital. Em 2021, 41% dos brasileiros que fizeram compras compraram por alguma influência. Quem, nas últimas duas semanas, não viu algum influenciador ou algum colega, porque, como a Francisca disse e a Manu também, influenciador não é mais aquele pago somente, nós somos influenciadores. Quem não foi afetado diretamente e fez uma compra ou fez um recebido, como eu digo, por conta de um colega, um amigo ou um influenciador. Principalmente nesse momento de Black Friday com o produto Zó. Eu falo que eu sou influenciado, tenho que tomar um cuidado diariamente, porque eu sou totalmente influenciado. Eu virei o louco dos cursos agora. Eu estou comprando um curso que nem doido, não tenho nem tempo para fazer. Eu sou totalmente influenciado, tá? E o Brasil aparece como o segundo país que mais tempo passa nas redes sociais. Instagram, Instagram, na verdade, é a rede social mais usada para o Brasil para as vendas. Olha que interessante esse ponto. Quando eu estava na Farfetch, a gente fez uma estratégia de marketing do ano pensando no Instagram, mas no momento que o Instagram não cobrava patrocínio e que o engajamento, sim, se você tinha 100 mil seguidores, os 100 mil iriam ver o seu post, onde a gente sabe que um sexto, um sétimo das pessoas conseguem ver os posts. Essa estratégia mudou no meio do ano. O Instagram, de um dia para a noite, começou a cobrar. E como fica a estratégia da empresa? Quando eu falei de mudança, é sobre isso, é sobre essa facilidade de mudar. O Snapchat apareceu há dois anos atrás como um grande avassalador das redes sociais. O que o Instagram fez? que os stories. O Snapchat hoje já não vale o quanto valia antes. TikTok, que veio como uma potência que ainda o Instagram não conseguiu tomar. Porque o perfil dos usuários do TikTok é um perfil mais jovens. É um perfil de uma galera, de uma moçada mesmo, da geração Z. Então, a importância que eu trago aqui é, primeiro, foque no Instagram. quero ter outras redes? Quero. Eu só posso ter, na minha opinião, para uma marca de moda, ou marca de luxo, se eu estou muito bem no Instagram. Porque ele é do Instagram que vão sair as suas vendas primeiro. Não é do TikTok, não é do YouTube, não é do Pinterest. Eles são aliados, hoje, para fazer uma estratégia. Gaste maior parte do seu dinheiro e maior parte do tempo no Instagram. e depois, com muita sabedoria, utilize as outras redes para alicerciar sua estratégia. Por isso que eu trago destaque aqui no Instagram. 60% é o mínimo que os milênios e a geração Z representará do consumo do luxo em 2025. Então, essa geração do TikTok hoje representará 60% das compras de luxo de 2025. o que as marcas estão fazendo? Como as marcas estão encarando isso? Manu, a Francisca trouxe a pirâmide com as três principais marcas. Não foi combinado, Francisca, mas eu trago as três principais marcas em números de seguidores aqui. Primeiro é a Chanel. E aí, a gente fica perguntando, gente, mas 47 milhões de pessoas no mundo têm condições de comprar a Chanel? Vamos lá, não tem. A marca continua sendo topo da pirâmide. Está lá no topo das marcas de luxo. Só que com as redes sociais eu tenho essa interação. Eu sou parte da marca mesmo não podendo ter. Mas, eu posso comprar um perfume em dez vezes agora na Black Friday. Eu tenho um produto de entrada da Chanel para ser vendido. Então, essa marca consegue dialogar com esse perfil aspiracional que às vezes tem vergonha de entrar numa loja e que nunca vai entrar numa loja da Chanel. que é a realidade. Então, a marca hoje mais seguida no Instagram é a Chanel que ainda tem uma abordagem muito chique. Tem uma abordagem que ainda, na minha opinião, a opinião Paulo, não é tão moderna como as outras marcas, mas é clássica, tradicional, imprime, luxo. Nós temos Gucci e aí Gucci, quando a gente fala de Gucci, a gente fala de loucura hoje. A gente fala de transceder, a gente fala de transformação com a Alessandra Miquel. É a marca que mais cresce exponencialmente no mercado, a marca mais valiosa do mercado de luxo hoje em comparação com as concorrentes, não é a que mais vende a Louis Vuitton, mas é a marca mais aspiracional, a marca mais cool do mercado, uma marca que mudou uma geração e que conversa diretamente com aquela geração que vai representar 60% de vendas. Diretamente. Apoia causas, trabalha com diversidade, trabalha com esse normal que não existe mais, trabalha com um luxo que dialoga de forma diferente. E temos Louis Vuitton logo atrás. Louis Vuitton, que sim, sempre trouxe um ar muito sofisticado, mas que nas redes sociais dela trata muito o lifestyle. A Louis Vuitton tem um storytelling muito forte de viagens nas redes sociais. Se você acompanha o feed da Louis Vuitton, você tem muita coisa de viagem, olha que capa dó, então você consegue trabalhar hoje a Louis Vuitton também como um portal de inspiração. E qualquer pessoa hoje, não dá pra negar que Louis Vuitton é a marca mais conhecida de luxo no mundo. As pessoas podem não saber falar, podem falar Louis Vuitton, podem falar Louis Vitor, mas o logo, o monograma tá em todo lugar. Seja ele original ou seja ele uma cópia. Então a gente sabe esse poder das marcas. Tá certo, tá errado ter seguidores, é uma estratégia correta, essas marcas são as marcas mais famosas do mercado de luxo hoje digitalmente. O posicionamento delas em relação às outras, acho que o que move principalmente Gucci e Louis Vuitton é esse poder de marca pra poder dialogar com todo mundo. Todo mundo quer ver, todo mundo quer ter um pouquinho dessa marca no dia a dia. Então as marcas hoje fazem um papel de responsabilidade cultural também muito grande. São marcas que contam história, são marcas que têm história, não são marcas que vendem apenas produtos, são marcas que vendem inspirações. E obviamente, não podia deixar de falar de Burberry como citado nos três cases aqui. Trabalhei na Burberry bem no período de transformação digital, estou até vestindo um pouco hoje Burberry, mas o ponto importante da Burberry é a gente não podia usar papel na Burberry. Foi abolido o papel já lá em 2009 na Burberry, não tinha papel na Burberry. Christopher Bailey foi o grande incentivador dessa virada da primeira marca de luxo a virar no digital. A Burberry chegou a ser a marca mais seguida do Facebook. Na época que o Facebook foi a entrada para as marcas, a Burberry foi sim a primeira marca. Obviamente, ela perdeu o posto, como a Francisca disse, por investimento, por tamanho de marca, perfeito, mas ainda assim é extremamente relevante porque a estratégia é pensada no digital. E trazendo o primeiro desfile, um dos desfiles mais impactantes que foi a saída do Christopher Bailey na Burberry, Sinal by Now, esse desfile estava presente nas lojas após o término. Lojas, redes sociais, 100% integrado. Lembrando que é uma estratégia integrada. E aí trouxe alguns highlights de algumas marcas. A Tiffany, que hoje faz um trabalho de live Instagram muito forte, uma identidade visual que você bate o olho, você não precisa ter nenhum tipo de logotipo. Você sabe que é Tiffany pelo azul Tiffany, mas olha que interessante, eu fui impactado pela Tiffany no LinkedIn essa semana. eu fui impactado pelo LinkedIn falando da ação com a Supreme essa semana. Foi muito engraçado que a gente estava fazendo o material da aula, fui impactado na hora, eu falei, vamos trazer isso para a aula. O trabalho que a Tiffany faz é um trabalho muito consistente, que trabalha muito forte o produto e trabalha esse produto bem no DNA da marca. A gente tem aqui, o que eu achei extremamente curioso, para quem conhece a Van Cleef & Apples, Van Cleef, do grupo Richemont, uma das maiores marcas de luxo, um luxo bem tradicional, ela trabalha cristais de uma forma, diamantes, de uma forma muito única. O que a gente pensa? Gente, uma marca, realmente, uma marca super aspiracional, poucas pessoas conhecem, poucas pessoas têm condição de usar, a própria loja do Brasil não existe mais, porque realmente esse cliente, ele acaba comprando fora, ele tem acesso à marca lá fora, e ela está onde? No Tik Tok. do Brasil do Brasil não existe mais, Tem certo ou errado? Não. Tem estratégia de marco. Celine, que saiu agora das redes sociais, que virou um bafafá, né? Todo mundo comentando o que aconteceu, o que aconteceu? Desculpa, Celine, não, Bottega. Perdão. Bottega que saiu das redes sociais, o que a Bottega fez ao mesmo tempo? Investiu em influenciadores. Deu presente para os principais influenciadores. Então, a marca em si não postou, mas os influenciadores, grandes nomes, em peso, postaram por ela. Ela está nas redes sociais, através dos usuários. Não é que ela saiu das redes sociais. Ela não tem mais o perfil, mas está nas redes sociais, através dos usuários. E aí, um trabalho também muito interessante que a Cartier faz com o Twitter. Que a Cartier traz não só os seus produtos, mas traz conversas, traz diálogo com os seus seguidores do Twitter. Uma marca super presente dentro do universo do Twitter. O que acontece com as redes sociais? Quais são as grandes tendências? Manu já trouxe algumas, Francisca também. Vou trazer algumas tendências para contribuir. Primeira delas, o social commerce. O que é o social commerce? A venda pelas redes sociais. Seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp. É a grande tendência do mercado, principalmente no Brasil, que as pessoas ainda têm a usabilidade muito mais pelo smartphone. Social commerce é o grande ponto do mercado, é o grande ponto das marcas. Human to human. As pessoas querem ouvir pessoas, de pessoas para pessoas. As pessoas querem falar com pessoas e não com robôs. As pessoas querem ser respondidas por pessoas e ter atenção. Essas marcas que dialogam. Essas marcas que realmente conversam com seus interlocutores. A persona da marca que se transforma numa pessoa. Um foco total no e-commerce. O produto da rede social tem que estar presente no e-commerce, tem que levar para o e-commerce. Eu tenho que olhar aquele produto. Se eu gostei, eu preciso comprar com dois cliques. Paulo não tem o e-commerce. Coloca o link do WhatsApp na hora. A pessoa tem que olhar teu produto e conseguir comprar na hora. Senão, não valeu a pena teu post. Ah, mas eu vou inspirar. Gente, a gente tem que vender. As marcas têm que dialogar, as marcas têm que inspirar, mas as marcas têm que colocar dinheiro no bolso. Então, muito importante isso. Realidade aumentada e inteligência artificial. As marcas de luxo estão dando um banho nisso. Tiffany foi a primeira, com os anéis de noivado, onde você colocava a mão, tirava a foto da mão no aplicativo e conseguia ver um anel nas mãos. Foi o primeiro, um dos primeiros apps de realidade aumentada para uma marca de joias. Pagamento facilitado. Exatamente isso. Eu olhei, tenho que ver, tenho que conseguir pagar na hora. A decisão de compra no universo digital é muito pequena. É muito rápida essa decisão. Você acaba não comprando, se você deixa para depois. Influenciadores. Micro e Nano. Três níveis de influência. Meu vizinho é meu influenciador. A pessoa que eu sigo, sigo o Cadu Dantas, é o meu influenciador. E sigo George Kuhnick, que também é meu influenciador. Então, são níveis de influência que vão fazer eu tomar decisão por um produto. Eu dei esses exemplos, que é o exemplo da Nespresso. George Kuhnick, o grande embaixador da Nespresso. Vejo os influenciadores postando Nespresso, as pessoas tomando Nespresso, as pessoas gostam de falar que tomam Nespresso. Estou aqui com o meu, exatamente nesse momento. E eu vejo um novo sabor por alguém falando no Instagram. Então, esse nível de influência. E bye, bye, bye. Tudo que facilite a venda. Eu tenho que ter uma rede social, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter um caminho para o cliente terminar a sua jornada. E transformação não é só digital. Não é só ponto com. As pessoas confundem que se digitalizar é colocar o e-commerce no ar ou ter mídias sociais. Aí transformação é mindset. Tem uma frase do Alvin Toffler, que eu gosto bastante, que diz o seguinte. O analfabeto do século XXI não é aquele que não consegue aprender. É aquele que não consegue desaprender e reaprender. Nós temos um novo cliente, um novo momento de mercado. Nós precisamos estar e-transformados para atender esse consumidor. A e-transformação é feita por pessoas. A tecnologia é o fio condutor deste processo. Esse é o manifesto da PECOM, o manifesto que a gente acredita que é a e-transformação, a e-transformação digital, ela é feita por pessoas. Então, a tecnologia, ela é um facilitador desse processo. E as redes sociais, elas são feitas por pessoas, pessoas que idealizam, pessoas que respondem. É a forma mais genuína da gente conseguir dialogar com esse consumidor. Tentei falar rápido, tentei falar tudo. Queria agradecer. E agora, vamos para a pergunta, Bruno. Para as perguntas. Muito bom, Paulo. Maravilhoso. Adorei seus vídeos. É uma ótima produção, bem didática. Dá para ver que você é professor de cara. Muito bom, muito bom. Muito obrigado aos três, a Fran, Manu, o Paulo. Acho que foram introduções incríveis com estudos de caso, com exemplos que ajudam a mostrar exatamente o que estamos vivenciando e vocês trazendo exatamente de dentro desse mercado. Então, antes de deixar... Oi. Bruno, posso contar aqui, que eu até escrevi ali no chat, o meu case da Gucci que eu vivenciei hoje? Pode, pode sim, claro. Claro, pode sim. Aqui agora, tudo está tendo fila para entrar em todas as marcas. E aí, fica aquela coisa, né? Nossa, tem fila para entrar na Chanel, tem fila para entrar na Gucci. Claro, tem fila porque estamos com limite de pessoas dentro da loja. Não necessariamente que a compra esteja descontrolada. Não é isso. É realmente por limite de pessoas. E aí, eu estava na fila da Gucci e para entrar na fila da Gucci, a gente precisava escanear um QR Code, porque era através do QR Code que a gente entrava na fila. Não era ficar ali paradinha. Era através do QR Code. E o QR Code nos dava várias informações sobre a marca, inclusive a nossa posição na fila. Então, como a gente precisaríamos estar ali, eu estava em contato com todas as redes sociais da marca, eu estava em contato com toda a comunicação da marca, esperando para entrar na loja. E logo atrás de mim, porque eu fiquei paradinha na fila, né? Logo atrás de mim, chegou um grupo de, acho que mais sete meninas. Meninas mesmo, super jovens. Meu Deus, elas ficaram ali debatendo o que elas estavam vendo no celular o tempo inteiro que elas estavam aguardando. Isso é muito... Isso é realmente essa união dos universos. E eu achei, assim, incrível. E aí o Paulo falou, eu disse, nossa, como é que eu esqueci desse case? Achei bem interessante aqui de falar sobre isso. E cada vez mais tecnologias, né? Vocês trouxeram exemplos incríveis aqui dessa mistura do on, do off, dessa transformação que as empresas vão passando. Então, tem várias dúvidas aqui que algumas pessoas já mandaram, tem algumas minhas também, tem de várias pessoas. Eu queria começar, que é uma pergunta da Tha C, deve ser Thaís, ou Thalita, talvez, que ela mandou logo no começo, quando a Thalita estava falando, mas gostaria que vocês três comentassem, porque o Paulo trouxe um pouco isso, a Manu trouxe um pouco isso também, que a gente tem, e tem várias pesquisas, né? Cada vez mostrando que essas novas gerações que o Paulo apontou aí consomem vídeos cada vez mais curtos, esses vídeos mais rápidos, até a entrada do TikTok, agora no Instagram e do Snapchat, desses vídeos mais espontâneos, e isso é uma tendência. Não sei se alguém percebeu que a Netflix lançou o Clip for Kids, né? Que são clipes curtinhos, pegarem stories também para a Netflix, porque a atenção está mais reduzida. Porém, o que a gente tem observado, e alguns exemplos vocês trouxeram, é que o mercado luxo, ele continuou explorando campanhas publicitárias com orçamentos muito grandes, com qualidades muito altas. E eu queria saber de vocês, como é que vocês veem isso, esses vídeos, como é que eles são utilizados nas redes sociais, como que isso permeia o luxo, e como é que isso interfere ou não nessa dinâmica digital que é diferente de outros canais. Quem quer começar aí? Pode começar. Fran, se você quiser, fique à vontade. Não, eu achei interessante que você estava falando da questão de consumir coisas menores, né? As pessoas têm interesse por isso. Hoje, semana passada, eu vi uma matéria falando sobre música, inclusive que tem um movimento na cena musical muito forte, dos produtores, da indústria fonográfica em si, falando que as músicas não podem passar de dois minutos e pouco, porque as pessoas já não têm mais paciência de ficar ouvindo tudo isso, letras muito longas, tem que ter aquele refrão mais chiclete, aquela coisa mais fácil de ser consumida. Então, é um comportamento macro, não é só na moda ou nas redes, no digital, que a gente está falando muito disso. É uma coisa total, né? Acho que é um comportamento mesmo, um lifestyle mundial das pessoas, num todo, talvez, geracional, né? Que a gente possa dizer do público mais jovem puxando isso para a gente. Manu, você acha que tem algum impacto, assim, ou porque as marcas ainda continuam fazendo vídeos mais longos, ou com alta produção, tem algum impacto nessa comunicação digital que você tenha visto? Eu acho que é tudo muito novo, né? Para o mercado... Para a gente, é tudo muito novo. Para o mercado de luxo, mais ainda, que é um mercado tradicional, é um mercado mais resistente, é um mercado que valoriza a questão da experiência, como eu estava falando, tu estava falando dessa questão dos vídeos mais longos, o mercado de luxo valoriza muito isso. E também valoriza o seu consumidor. Eu acho que o que o mercado está fazendo é passando por um processo de aprendizado. Então, está conseguindo aprender o que esse consumidor deseja, o que ele busca, o que ele quer, o que ele gosta, o que ele não gosta, e tentando adaptar o seu conteúdo. Olha a Van Cleef, né? O Paulo trouxe o case da Van Cleef aí no TikTok. Incrível, não é uma dancinha, né? Não é uma dancinha e é maravilhoso, é incrível. Eu jamais imaginei, inclusive, de ver um conteúdo de Van Cleef assim no TikTok. Para mim, foi completamente surpreendente. A gente tem choque, né? A gente tem choque. Já estava imaginando alguém fazendo dancinha. Ela não tem... Eu coloquei no chat aqui, que eu revelei meu segredo, né? Eu vim para Paris, não só para aproveitar, porque Paris é sempre muito bom, né? Gostoso de vir para cá, mas eu vim fazer um curso na Van Cleef. E depois desse case, desse nosso bate-papo todo aqui, eu estou doida para chegar lá. E a primeira coisa que eu vou perguntar é que história é essa de TikTok? E aí, depois, eu venho contar para vocês. Boa. Boa. E tem uma... Que eu acho que essa também é legal, porque o Paulo trouxe um pouco isso. Que é uma pergunta carinha e fete aqui, de Piracicaba. Vou ler a pergunta, mas eu tenho muito a ver com o que o Paulo falou, desse storytelling dentro das redes sociais. Então, como que as... Como na opinião de vocês, eu começo pelo Paulo, como que as marcas lidam com o fato de acabar atingindo muitas pessoas, e muitas delas podem não ser clientes, e tem isso de almejar a marca, né? E se isso seria uma preocupação ou não, se isso é positivo ou negativo. Porque na loja física, existe algum tipo de restrição, né? Não é tão fácil ter contato com os produtos físicos ali, como a gente tem nas redes sociais. Como que é a visão das marcas? Como é que... Como é que é o caminho disso? Bom, vamos lá. Eu tenho uma história para contar sobre isso. Primeiro, vamos usar uma frase, uma música da Taylor Swift, para ser mais geração Z possível. Haters gonna hate. Então, os haters vão sempre falar, independente disso. Na Farfetch, vocês sabem que a Farfetch sofre muito com isso. Posta um produto, e as pessoas ficam tirando o salvo. Agora, aconteceu com a Clutch da Bottega Veneta, que até a Artex fez uma... Apolhada, né? Apolhada, né? E, gente, eu tinha que gerenciar isso na Farfetch, né? Então, você vai ter esse público, sim, que vai estar sempre metralhando, porque isso não é marca, isso não é preço, se você sustenta tantas pessoas. Então, você tem que saber lidar com esse gerenciamento de crise, sim. Isso vai acontecer. Por que eu trouxe esse fato para te responder? Numa estratégia, hoje, as pessoas, elas querem consumir mais que as marcas. Quando você vê as principais marcas, as pessoas tatuam, as pessoas envelopam o carro, fazem produtos que nem existem das marcas com os monogramas, porque a marca não é só um status, é um estilo de vida que aquela marca impõe. Então, mesmo eu não conseguindo consumir a marca, literalmente, eu quero me inspirar nela, eu quero fazer parte daquele ecossistema. E como eu faço parte do ecossistema? Curtindo tudo que a marca coloca. Obviamente, numa estratégia, e aí é dependendo da estratégia. Na Farfetch, eu não colocava mais preço do produto em rede social. Newsletter, não trazia mais com preço de produto. Por quê? É a primeira imagem, é o primeiro impacto. a gente até evitava de colocar a sacolinha, mas, nossa, você falou agora de facilitar o e-commerce. Depende do público. Aqui a gente está falando de uma marca que pode ser descaracterizada através das redes sociais. Você atinge um grande grupo, mas você acaba falando com esse público de diferentes maneiras. Você vai falar na newsletter, você vai falar nas suas redes, você vai ter um match com a sua loja, por isso que é 360. Sim, sempre vai ter esse gerenciamento, sempre você vai ter que gerenciar, mas você não pode não falar sobre o DNA da marca. E é esse DNA da marca que tem que imprimir, tem pessoas, tem muito mais pessoas que gostam do que haters. E para tudo tem haters. Então, é gerenciamento. O tempo todo o gerenciamento de crise, principalmente em relação a preço. Eu acho que tem um ponto interessante também relacionado à pergunta dela, Bruno, que o luxo, ele é aspiracional. O luxo é desejo. Então, quando você vai até o seu cliente, que é o que eu tinha falado um pouco, que não adianta o luxo de se desassociar das redes sociais, porque o seu cliente está lá também. Então, óbvio que você vai impactar outras pessoas junto com esse grupo de clientes. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, hoje, você está falando com uma pessoa que pode não comprar o seu produto, mas que é identificada com a sua marca, reconhecendo valores que são similares. Amanhã, ela pode se tornar um cliente potencial. hoje é muito jovem, amanhã tem um outro posicionamento profissional e vai consumir o luxo, vai entrar nesse mercado. Então, eu acho que esse é um grande portal que o luxo tem como ferramenta favorável em atingir mais pessoas, até de uma forma mais espontânea. Nem que seja só para causar empatia, mas eu acho que ainda tem um lado muito mais positivo dentro disso também. Eu vou trazer um exemplo agora, semana de moda, Juju Toddynho. Quem imaginou que uma marca, assim, gente, vamos ser real, né? Uma menina de Bangu, né? E o sucesso que essa menina fez transmitindo as redes sociais. Foi maravilhoso, foi a melhor pessoa em Paris. Todas as influenciadoras, todo o quá, quá, quá. Juju Toddynho é a melhor pessoa de Paris, sem dúvida. A pessoa que eu mais curti, a pessoa que eu mais assisti porque era real. E ela estava em todos os eventos com as maiores influenciadoras e tirando o saco do jeito dela. É isso, né? O luxo, ele se torna palatável. E você aproxima o público, né? Exato. E aí você tem o quê? A venda do perfume Jean Paul Gaultier. Quanto custa um perfume Jean Paul Gaultier? 400, 500 reais. Eu posso dividir em 12 vezes e eu posso, em Bangu, comprar um perfume Jean Paul Gaultier. É esse, é esse aspiracional que se converte no resultado. O que a marca lá fora também está querendo. A maior venda do mercado de luxo continua sendo perfume. Boa. Exatamente. E aí, eu acho que isso complementa um pouco uma pergunta da Tamisa aqui, que ela diz um pouco que ela trabalha com artes com foco para decoração e no caso dela a compra dos clientes são mais planejadas. Então ela queria saber um pouco como assim, esses caminhos que as marcas, como criar um desejo, como é que você faz para tornar um post mais sedutor para que as pessoas possam entrar em contato. Acho que vocês já falaram um pouco, né? Sobre esse storytelling, sobre criar grandes produções que geram esse desejo, mas seria interessante ouvir a contribuição de vocês aí, como gerar mais desejo ao nosso produto, às nossas postagens dentro do mercado de luxo. Quer começar, Manu? Posso começar? Porque eu já estava aqui, né? É! Eu vou falar, porque se tem uma coisa que eu gosto é de falar, então. mas o que eu acho, Thames, é que assim, uma coisa que o público vê, percebe e quer estar buscando cada vez mais nas redes sociais é verdade. E verdade, credibilidade, história, né? A gente está falando tanto de storytelling. Então assim, quanto mais você conseguir criar esse elo através da sua proposta, através do seu DNA, através daquilo que você está fazendo na realidade, o público vai sentir, ele vai absorver. E aí a gente vê o sucesso da Jojo Todin com uma marca de luxo, porque ela traz essa verdade. Foi exatamente isso que o Paulo falou. E a gente busca isso. A gente pode se colocar no lugar ali, né? Do cliente. Está olhando ali o que eu quero ali. Eu quero uma coisa... Vende o sonho, como a Fran falou. Então, poxa, eu estou vendendo o sonho, eu quero participar disso, eu quero também fazer parte dessa realidade, eu quero estar engajada socialmente, de repente, num projeto, eu quero... Eu quero viver esse universo também. E eu só vivo esse universo quando eu conheço esse universo. E as redes sociais nos proporcionam isso, nos dão a oportunidade de fazer com que o nosso cliente viva o nosso universo. Eu acho que esse é um excelente início. Boa, boa. Perfeito. Alguém quer contribuir? Paulo, Francisca? Não, não. Perfeito. Boa. E aí tem uma pergunta aqui da Bruna que eu achei muito bacana, que eu queria entender melhor se vocês sabem explicar questões de orçamento para trabalho de marca a longo prazo e conversão direta. Só para informar a questão de planejamento de orçamento, de marcas. Como é que vocês trabalham isso com as marcas? Vai, Paulo. Essa pergunta da Bruna, que fez a pergunta, vale um milhão de dólares. Exato. A gente tem um trabalho no mercado de luxo que ninguém sabe, na realidade, que é o trabalho de orçamento. Não tem dinheiro para fazer nada. É isso que eu ia falar. Só interrompendo o Paulo um minutinho. É uma brincadeira que eu sempre fiz na minha vida inteira, que as pessoas acham que a gente trabalha com luxo, mas o nosso budget não tem nada de luxuoso. Sempre foi assim. A gente sempre teve que tirar leite de pedra, literalmente, trabalhar com muito carisma com as pessoas. Muito somente, muita pergunta. Eu estou do outro lado, né? Eu estou do outro lado, porque eu sou a contratada pela marca de luxo. Que nunca tem nada para te dar, né? É assim. É difícil. É difícil porque são as marcas mais difíceis de negociar, são as marcas que exigem mais coisas, são as marcas que têm o budget mais reduzido. Então, realmente, é uma pergunta de um milhão de dólares. Bruna, mas te respondendo, assim, sendo bem direto em termos de orçamento, não dá para ter uma resposta correta para essa pergunta, de verdade, tá? Por quê? Vamos lá. O markup do mercado de luxo, ele pressupõe-se que ele é muito maior que o markup do mercado tradicional. porém, você tem muitos mais custos no mercado de luxo. O custo de uma loja de luxo, não só pela arquitetura da loja, a manutenção da loja é cinco vezes uma loja normal. Você tem que servir o certo champanhe, você tem que ter a certa flor, o certo vendedor. Então, os custos do mercado de luxo são muito altos. Quando você faz um orçamento de uma marca de luxo, obviamente, o que pesa muito, as campanhas publicitárias, os vídeos publicitários, que hoje são veiculados também nas redes sociais, e o retorno é como o retorno de qualquer marca. Você tem que realmente fazer um trabalho de budget a longo prazo, dois, três anos, para que esse resultado a gente consiga chegar. Não dá para falar que é 80, 20, 30, 50, não tem esse percentual, porque vai da estratégia da marca, vai de uma estratégia de P&L, de plano de resultado da marca. Então, não tem realmente uma fórmula para isso. Hoje, o que eu posso dizer é, as marcas investem cada vez mais em marketing digital, em redes sociais, é o principal investimento das marcas, sim, e os eventos, mas todos os eventos hoje, eles têm uma reverberação de social. Se você faz um evento hoje, se uma Louis Vuitton faz um evento no Fairmont do Rio de Janeiro, e não provoca que todo mundo poste aquilo incessantemente para um dia travar o teu Instagram só de post da Louis Vuitton no Fairmont, esse evento não se paga. O evento hoje se paga pelas redes sociais. Ele é o caminho de se pagar qualquer evento. Então, você vai fazer um evento, você tem que fazer tudo para ser Instagramado, porque as pessoas que estão lá não parem de Instagramar. Então, é esse hoje o resultado que a gente espera independente de qualquer ação que uma marca faz. complementando um pouquinho o que o Paulo está falando, Bruna, de experiência de mercado mesmo, que a gente pode dividir com você, é que principalmente os headquarters, eles exigem, a gente trabalha com uma métrica que chama ROIC, acho que todos devem trabalhar, que é o Return of Investment. Então, toda vez que você faz uma ação, você tem duas métricas que são principais para mensurar o sucesso da sua ação. Uma é o valor das vendas que você gera através da ação que você faz. Então, se você faz um evento, por exemplo, você tem que vender X vezes mais, depende de cada marca, de cada diretriz que tenha alinhada com o Headquarter, você tem que fazer X vezes mais do que o valor do evento, o que você pagou no evento. E outra é o valor de imprensa, que é mensurável, o retorno de exposição da marca, o quanto você obteve, se for calcular pelo mercado que existem métricas, a gente, enfim, trabalhou sempre com isso, trabalha com isso, mas existem métricas do mercado de quanto custa um post de um influencer, um anúncio numa revista, um anúncio num jornal, um anúncio num site. Então, tudo isso tem valores e a medida do retorno que você recebe por exposição da marca, que é o que o Paulo estava falando, através de todas as pessoas que postaram, de toda a imprensa que cobriu, o valor disso também tem que ser superior ao que você investiu na sua ação, no seu evento. Muito bom, né? Sempre medir o retorno sobre investimento, ainda mais que a gente está falando de redes sociais, isso é muito possível no mercado digital, a gente conseguir mensurar os cliques e os resultados vindo de banners específicos, newsletters, como o Paulo citou, e todos os canais digitais que vocês forem usar. Então, eu acho que a Dúlia perguntou como são essas análises, tentando sempre pegar cada uma das interações, se você faz o que você investiu em cada um dos canais e tenta trazer esse ROI positivo que a Fran trouxe. É muito bom. E entrando um pouquinho em influenciadores digitais, todos vocês falaram sobre influenciadores digitais, o Paulo trouxe os três tamanhos e vários outros tamanhos. Quando eu trabalhei na ONU, em Nova Iorque também, morei em Nova Iorque, Paulo, fui seu vizinho. E aí a gente também, lá na ONU, também tinha esses tamanhos de influenciadores, micro, macro, superinfluenciadores, os Goodwill Ambassadors e assim por diante. Mas, na prática, no dia a dia, queria ouvir um pouco de vocês, como que acaba sendo a contratação desses influenciadores, se tem case aí da dor de cabeça, se tem algum tiro pela culatra, se vocês utilizavam alguma agência intermediária ou se era na raça, como é que é o dia a dia? Quer começar aí? Pode começar, Paulo, para lá. Posso começar? Vamos para a realidade, tá, gente? Vamos para a realidade. Depois eu vou para a minha, Paulo, vai para a sua caminha. Ninguém me ouça, Fran, ninguém me ouça. No Cidade Jardim, a gente tinha uma estratégia gigantesca de influenciadores, todas as influenciadoras da FHits, mais as influenciadoras contratadas, eu liderava essa frente. É a maior dor de cabeça do universo, é lidar com o ego o dia inteiro. São pessoas, muitas vezes, não profissionais, são pessoas que trabalham por ego, tem pessoas muito profissionais como a Camila Pontinho, que eu amo, porque é profissional, tem uma empresa que gere, sim, mas tem um antiprofissionalismo que realmente é muito difícil, você tem que ter muita paciência e jogo de cintura. Funciona demais, por isso que as marcas contratam, se submetem a coisas, às vezes, que você tem que engolir, respirar, manter a pose, vamos lá, vamos seguir. É muito difícil. Falou, mas deixa agora eu fazer a confusão aqui. Concordo plenamente, porque eu também trabalho com influenciadoras, também, é difícil realmente, porque é muito ego e tudo mais, isso não tira a tua razão, mas eu tive uma experiência no meio da pandemia, me descobriram como influenciadora. Eu passei por essa situação, uma marca me ligou, uma marca que eu já trabalhei, já dei treinamento, lancei o meu primeiro livro na marca, então eu já tenho uma relação próxima. Eles me ligaram e, Manu, a gente queria que você fizesse um public post. Eu disse, não, mas essa não é o meu trabalho. Eu falei, nossa, mas a gente queria, a gente queria, eu disse, mas gente, eu não sei nem se eu vou conseguir fazer, o que vocês querem? e foi, demorou para entender. Aí eles, não, eu vou te colocar em contato com a agência e a agência vai te mandar um, o direcionamento lá, né, até esqueci agora como é que fala o nome. Ali, o Guia. O briefing. Beleza. O briefing. O briefing. O briefing. Boa, obrigada, esqueci qual, a gente quer o horário, até aqui são 11h30. O briefing. Tá bom, recebi o briefing, fui lá, gravei tudo que tinha que gravar e mandei para eles. Olha, claro, ali falo que a gente precisa, quais são os pontos, que a gente precisa tocar. Eu coloquei muito da minha experiência com a marca, tudo que eu já tinha vivenciado com eles e mandei. Volta a agência para mim, não, Manu, tu tinha que falar isso, não era isso. Eu disse, como assim? E assim, dá trabalho. Eu descobri que o trabalho da influenciadora dá muito trabalho. Poxa, tu tem que ficar ali falando e vai e pensa e todos os detalhes e hashtag e arroba e tudo. E eu fiz tudo e mandei e não foi aprovado. Eu disse, mas o que aconteceu? Ela, não, tu tinha que falar, agora eu não vou lembrar de detalhes, mas tu tinha que falar que a cor era laranja, não branca. Eu disse, não, mas calma aí, aonde que no briefing estava escrito isso? Por favor, circule para mim. Não porque era a cor laranja, não era branca, eu disse, não, tudo bem, eu gravo tudo de novo, eu faço tudo de novo, não tem problema. Eu só quero que você me indique aqui nesse briefing que você colocou aonde estava escrito isso. Aí ela me respondeu, ai, desculpa, eu te mandei o briefing errado. Que ótimo, gente. Eu tive o trabalho dobrado e eu vou te falar, eu não trabalho, a minha função principal não é ser influenciadora, algumas marcas me descobriram e de vez em quando eu faço isso e não foi a primeira vez, tá? Eu faço pouquíssimo e não foi a primeira vez que uma agência erra. E a influenciadora tem um trabalho de redobrar, de fazer. Então, também é o outro lado, como é difícil, como é, gente, olha como é difícil. Mas concordo contigo, Paulo, concordo plenamente. Eu, eu... Mas também em todas as áreas, profissionais e profissionais. Sim, eu acho que eu vou ficar no meio do caminho aqui, viu, Bruno? Porque olha só, eu tenho experiência de trabalhar diretamente, não lembro o nome da pessoa que perguntou isso, mas, assim, depende da marca, tá? Você pode trabalhar através da sua agência de PA, de uma agência de publicidade, como é esse caso que a Malu escreveu, ou como eu fazia e o Paulo também, que nós fazíamos os contatos diretamente com celebridades, com influências para participar das nossas ações. O meu, por incrível que pareça, tem esse lado do ego, tem a questão das personalidades, mas eu acho que como eu trabalhava com uma marca muito grande, internacional, e que era do interesse deles também se associarem, porque isso conta muito para o influencer também, com quem ele está trabalhando. Isso, inclusive, traz mais trabalho para ele, mais notoriedade. Então, eu sempre fui muito bem tratada, eu ganhei um sobrenome, eu não tinha mais o meu sobrenome, eu era o meu nome e o nome da marca. Então, eu acho que existe esse lado também, mas o meu calcanhar de Aquiles, o lado mais difícil, por incrível que pareça, era alinhar isso com o escritório internacional, porque é uma cultura diferente. Então, quando a gente está falando de Brasil, é uma coisa, mas você vai falar dos Estados Unidos, é outra, e quando você fala na Europa, é outra. Então, fazer a cabeça do italiano entender, ou do francês, o que acontece aqui, por que essa pessoa é importante, por que ela é relevante, por que você está levando essa pessoa para lá, é um desafio que eu acho que é muito mais difícil em alguns casos do que exatamente a personalidade do influencer. Boa. Não, e isso, na verdade, essa pergunta foi minha mesmo, foi minha audiência, que aí eu vou até trazer um outro ponto, mas, e aí, acho que nessa linha vem essa ferramenta nova, essa funcionalidade nova do Instagram, o Collab, onde aí fica mais fácil para a marca, fazer a postagem, né, Manu, já faz com o link certo, com a cor certa, e aí marca o influenciador. Vocês já chegaram a usar isso? Alguma marca de vocês facilitou mesmo? Porque aí, facilita para os dois lados, né, você já consegue postar, lá na ONU a gente tinha esse posta, e aí, esperando o influenciador postar naquele mesmo dia para gerar o momento da campanha, e passa o time. alguém de vocês, vocês já usaram essa nova ferramenta? Trouxe algum resultado? Foi? Ajudou ou atrapalhou? Eu ainda não. Não? Eu também não. Boa. É muito novo, né? É muito novo. É começou agora, assim, realmente, é uma estratégia que te dá um avanço muito grande, né? Já te corre alguns pedaços, mas eu nunca tenho, nunca tive o resultado ainda dessa estratégia. Boa. Algumas pessoas na audiência falaram que já utilizaram, já, então isso vem para ajudar, pode ser uma tentativa de minimizar esses atritos entre marcas parceiras e marcas maiores ajudarem marcas menores. E aí, nessa linha do que a Fran comentou, sobre ter que convencer escritórios regionais ou globais, a gente vê muito em outras palestras e outros contatos que a gente teve com marcas de luxo, algumas restrições, por exemplo, a marca local não poder usar o Instagram local, então só tem o Instagram da marca global. Então você perde de um ponto de ação. Vocês já tiveram algum tipo desse, alguma da restrição que impactou muito a estratégia de vocês nas redes sociais? Às vezes, não pode trabalhar com tal coisa ou não tem uma ferramenta, não tem um canal e aí faz o quê? Sempre, sempre. Eu vou começar rapidinho só, porque, na verdade, é sempre. Instagram, eu acho que as marcas não estão interessadas em ter uma imagem local. Elas querem ter a imagem global de cima para baixo, vindo do país de origem para baixo e isso ser estabelecido em todos os lugares da mesma forma. Óbvio que existem formas locais de trabalhar, que é o que eu estava falando, existem questões culturais, mas, assim, eu sempre, por exemplo, no meu caminho, eu tive muitas restrições por causa de formas de trabalhar, como eles acham que tem que ser feito, as diretrizes têm que ser as mesmas para todos os lugares do mundo. Então, são N critérios que têm que ser atingidos, estabelecidos e trabalhados da mesma forma. Isso não só na comunicação, como na organização de um evento, por exemplo. O tipo de champanhe que tem que ter, o tipo de comida que você pode servir, como as pessoas têm que estar vestidas da equipe, isso é um padrão que existe no mundo todo. Então, principalmente, as grandes marcas não têm flexibilidade, apesar de, agora, eu estou vendo algumas ações com um pouco mais de abertura para isso. Então, a Vitão, essa semana, lançou uma bolsa feita com o Vicky... o Vicky... o Vicky... Mireles. Mireles, uma colaboração com o artista brasileiro. A Dolce chegou a fazer alguns lançamentos de produto em cores e exclusividade para o Brasil, para a América Latina. Então, acho que as marcas têm tido uma flexibilidade, mas, assim, é a flexibilidade que convém. É tudo muito controlado. Então, quando tem um pouco, eles soltam. Quando convém, eles soltam um pouquinho. na Farfetch, eu consegui... A Farfetch era o único país do mundo que tem o Farfetch Brasil no Instagram. Então, você tem a rede social, é uma das únicas marcas que tem na Farfetch, é o único Instagram local, porque a realidade de produto de preço era muito diferente e perceberam o engajamento do Brasil em relação ao Instagram. Então, a gente conseguiu. Mas eu era sempre... Eu recebia sempre puxão de orelha porque eu fazia umas coisas que não podia. Eu sempre fui rebelde e fazia umas coisas para o bem da marca. Mas, vou te dar um exemplo. Na Burberry, a gente não podia servir Coca-Cola no evento. Por quê? O refrigerante é escuro e nas fotos fica escuro. É nesse nível de detalhe. Não podia servir Coca-Cola no evento. Então, é muito sério isso que a Francisca falou, são muitos guidelines que as marcas têm. Obviamente, eu vi que com a pandemia também, muita coisa foi quebrada, muita coisa foi aberta, mas é bem bem controlado mesmo, bem controlado. Eu trabalhei com a marca Softel, trabalhei na Core durante bastante tempo e na marca Softel a gente tinha várias restrições. Então, na época, até para criar o site, tinha que seguir um site, o único site que era em inglês e não podia ser traduzido, ele tinha em inglês e francês. Então, a gente procurava novos canais, canais mais exclusivos, às vezes fazendo disparo de e-mail para uma base pequena e você acaba perdendo um pouco a utilização de grandes canais. Então, é sempre um desafio fazer eventos, trazer influenciadores. Sabe, Bruno, que eu acho, eu passei por diversas situações, inclusive, até recentemente eu descobri que no Guide da Prada tem a quantidade de número de lápis que precisa ter no porta-lápis que fica do lado do caixa. Para ver o nível do detalhe, o nível do detalhe. E assim, eu acho incrível. Eu acho que isso faz com que a gente discuta sobre isso e é uma marca de quase 100 anos, e muitas são de 100 anos e é por isso que elas têm essa idade, é por isso que elas sobrevivem há tanto tempo, é por isso que a gente está aqui discutindo sobre elas, porque elas realmente seguem isso, elas têm isso muito forte no DNA delas e é muito importante não servir Coca-Cola porque foge do DNA delas. Uma vez eu tentei colocar numa ação da Burberry um carro que não era um carro inglês e nossa, eu quase fui jogada pela janela do escritório. Espera lá, Manu, que isso? Acorda. Eu disse, gente, eu só achei que seria interessante porque a marca conversa, na minha visão a marca super conversava porque o público era o mesmo, as pessoas queriam consumir as mesmas, a gente iria vender e eles, nossa, quase me jogaram pela janela. Eu disse, tudo bem, tudo bem, eu entendo, eu entendo e aceito. e concordo. E vamos trabalhando aí. Eu tenho uma impressão sobre isso ao longo desse tempo todo que eu acho que a falta de conhecimento ou talvez a falta de disponibilidade em conhecer faz com que você diga não. Então é mais fácil falar não, é mais fácil não se abrir para uma cultura porque dá trabalho conhecer outro lugar, outro país, os hábitos, não sei o quê. Então assim, vamos lá só vender, vamos lá fincar nossa bandeirinha, vamos lá tirar o dinheiro de quem quer pagar, mas assim, eu não sei se a gente precisa ir tão fundo, né? Conhecer tanto. Então eu acho que a gente acaba aqui, os profissionais no mercado de luxo, e até tem uma pessoa que perguntou, ah, dá umas dicas aí para quem está começando no mercado de luxo. Tem que ter um pouco de perseverança, isso que o Paulo falou, a gente vai comendo pelas beiradas mesmo, a gente quebra alguns protocolos para o bem e acaba insistindo nas ideias e mostrando e comprovando até o momento que você consegue. eu quando fui entrevistada na Dolce Gabbana, eu lembro da diretora de comunicação me falar, não se preocupe que você nunca vai ter acervo no Brasil, você não vai fazer produção, você não vai trabalhar com influência, celebridade, nada disso, não se preocupe, você vai atender imprensa. E a gente chegou a ter não só um acervo, como eu levei um grupo de pessoas para Milão para desfilar, para participar de campanhas, então brasileiros e influências aqui. Mas quando você para para pensar o que é o Brasil no business, do luxo, de repente não é tão grande assim para a gente tentar entender o que acontece por lá. Então acho que as marcas têm um pouco de um mindset fechado em relação a isso e quando elas se pretendem ser globais, para mim é uma obrigação. Olha, essa pergunta da Maria Elisa Catani aqui é maravilhosa. Então, Paulo e Manu, se vocês puderem contribuir, quais dicas vocês dariam para quem está começando a trabalhar no segmento do mercado de luxo? Acho que é uma pergunta maravilhosa para quem está começando. Acho que é muito conhecimento, muito conhecimento, porque a gente está falando aqui de detalhes, a gente está falando de história, a gente está falando de cases, de situações, de coisas certas, de coisas erradas, das nossas visões e isso vem de muita experiência e muito conhecimento. A gente realmente, meu Deus, são aí anos e anos e mais anos que a gente vai continuar estudando sobre esse tema porque ele é incrível e é um mercado que tem muito a nos ensinar. Eu acho que o primeiro passo para começar a trabalhar com o mercado de luxo a entender esse segmento é conhecimento e tem muito, tem muita informação que eu falei lá no início do meu discurso, lá no início da minha apresentação que isso é extremamente acessível. A gente pode abrir um Google digital e tem muita informação sobre esse universo, conhecer a história das marcas, entender o que esse cliente quer, entender o que ele busca, entender o Brasil que é tão diversificado. eu, por exemplo, faço ações no Sul, no Norte, um perfil muito diferente do outro, mas que às vezes isso tem o mesmo desejo, que busca a mesma coisa. Então, como que essa marca pode se adaptar a isso? É estudo. Na minha visão, a primeira coisa é muito estudo. Eu tive uma história, concordo plenamente com a Manu, que conhecimento te leva para alcançar objetivos que você nem imaginou, mas eu caí no mercado de luxo. Eu nunca imaginei trabalhar no mercado de luxo, eu venho do varejo popular, eu entrei na Burberry porque precisava alguém que entendesse de varejo e que falasse inglês. Então, quem abriu a porta para o mercado de luxo foi o inglês e não o conhecimento do mercado, porque eu não tinha, não tinha a menor ideia do mercado de luxo. Eu não era consumidor do mercado de luxo, conhecia um pouco as marcas, mas muito de longe, muito, muito de longe e acabei entrando no mercado de luxo numa seleção normal, uma seleção com consultoria, mas eu me contratei muitas pessoas iniciantes no mercado de luxo, contratei muitas pessoas que hoje são gerentes de marca, tem a Mari Dias que entrou, que entrou, por exemplo, como minha assistente, hoje é gerente de marketing do CJ Fecho e o que eu digo é algumas coisas, que eu acho que são muito importantes. Inglês, para trabalhar no mercado de luxo você precisa do inglês. Ah, mas eu falo outra língua. Não, não, você precisa primeiro do inglês. Depois do inglês você vai estudar outra língua. Primeiro o inglês, porque é o idioma que você vai conversar com as marcas. Tem marcas que existem em outros idiomas. Você vai trabalhar numa marca italiana, você precisa muitas vezes falar italiano, mas o inglês é o mais importante. Segundo, Excel. Todo mundo ri quando eu falo isso. Mas é verdade. A vida é feita de Excel. Terceiro, carregar caixa. Mercado de luxo é carregar caixa, embalar presente. Então, assim, quem não sabe carregar caixa, quem não sabe mexer no Excel e quem não sabe fazer story não serve para trabalhar no mercado de luxo. Por quê? As equipes são muito, 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 muito pequenas. Você faz de tudo. Você limpa a loja para abrir um evento. Eu já fiz isso. Já carreguei um monte de... Na inauguração da coach a gente tinha 12 horas para montar a loja. eu passei a madrugada carregando caixa para ajudar com uma equipe inteira. Então, você tem que ter muita, muita disponibilidade. Muita disponibilidade. Paixão. Porque você não tem os maiores salários do mercado. Então, quem trabalha com luxo não ganha mais com as outras pessoas. Muito pelo contrário, as marcas sabem do poder que elas têm e pagam menos. Então, você vai ganhar menos, você vai trabalhar mais, você vai trabalhar com uma equipe maior, mas você tem que amar essas marcas. E quando você tem esse amor que eu acho que todos aqui compartilham, né? Francisca, Manu, compartilha esse amor pelo mercado, pela sua história, pela sua essência. Você vai fazer sucesso porque você tem junto essas coisas. E também muito estudo, muito conhecimento da marca e sempre atualização. Mas é um desafio inicial grande. Vai ter muita relação. É muita relação. Eu brinco que o luxo, ele fica da porta do estoque da fora para frente. por trás, gente, é muita, 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 muita relação. Então, é isso que define trabalhar no mercado de luxo. Tem glamour? Tem. Mas tem muito, muito trabalho. Acho que, se eu puder complementar, nem falando muito do luxo, mas acho que o que o Paulo falou é um mantra. Tem muitos alunos aqui também, né? Então, o inglês vai abrir portas para vocês. Eu faço as palavras do Paulo. eu fui parar na ONU porque foi sem querer também. E aí, quando eu estava no Groupon, eu era gerente do Groupon e apareceu a oportunidade para ir para a sede do Groupon, em Chicago. Então, quem fala inglês? Quando eu trabalhava no iFood, quem que fala inglês para ir para Londres? Então, vai aparecendo oportunidades porque você fala inglês. Então, queria expandir essa dica do Paulo para qualquer carreira que vocês imaginarem, qualquer nível que vocês imaginarem. O inglês vai abrir portas para vocês em todos os lugares. Então, é maravilhoso isso. É um conhecimento muito bem compartilhado. Muito bom. Tem uma última pergunta aqui antes da gente começar as considerações finais. A Manuela, a Manuela traz aqui sobre, ela faz uma afirmação, esse distanciamento da realidade local, das marcas, serem tão desejadas. Se vocês acham que é isso que o brasileiro vê uma admiração maior por essas marcas estrangeiras em relação às marcas brasileiras de luxo, devido a esse distanciamento. o que vocês acham disso? Olha, eu não acho que é uma questão só de distanciamento. Eu acho que existem valores, realmente, é uma questão estrutural. Existem valores da marca, culturas que realmente são diferentes e outras que são muito complementares. Então, por exemplo, uma marca italiana pode ser muito próxima do Brasil, dos valores, dos brasileiros, do design, do que agrade o público brasileiro que valoriza mais o corpo, enfim. Então, tem N questões que podem ser similares, não é exatamente um distanciamento. Mas eu acho que, na prática, as pessoas que têm acesso ao luxo têm acesso a uma qualidade diferente de produto. Então, infelizmente, é uma questão que existe. O Brasil não tem acesso a uma mão de obra tão qualificada, a produtos e coutumes, por exemplo, com uma produção de couro, de tecidos mesmo, a indústria teixo, por mais desenvolvida que seja hoje, ainda não é como é para eles lá fora. Então, quando principalmente é um exemplo que eu gosto muito de dar, as marcas internacionais vieram com um grande boom para o Brasil, a Vuitton já estava aqui, mas depois vieram todas juntas com operação própria, com lojas próprias, eles vieram com markups muito próximos dos designers brasileiros que dominavam a cena aqui. Então, quando você via um produto nacional e um produto internacional no mesmo preço, mas você comparava a qualidade, o design, o acabamento das peças, você ia optar pelo internacional porque realmente é uma peça de uma qualidade muito superior. Então, a princípio, esse é um grande ponto que eu destaco. Eu concordo plenamente e eu faço uma afirmação. Não existe luxo, alto luxo, no mercado brasileiro. A gente não tem. A gente tem joalheria. Tirando joalheria, que a nossa joalheria compete, um pouco o Alexandre Birman, que eu acredito sim que a marca dele está conseguindo fazer uma história que ninguém fez, a gente não tem luxo no Brasil. A gente tem uma aspiração, uma entrada para o luxo, mercado premium. No Brasil, a gente tem mercado premium, a gente não tem mercado luxo. Por essa questão que a Francisca falou, não é uma questão de awareness de marca, não é uma questão de storytelling, é uma questão de qualidade, de matéria-prima. Então, essa é uma questão que pega para o Brasil mesmo. Quando você pega uma bolsa importada e você pega uma bolsa nacional, por mais que ela seja o mesmo valor, e aconteceu isso no começo, na entrada do mercado de luxo, a qualidade é muito superior da importada. Você pega um casaco da Burberry, French Coat, pega um French Coat de qualquer marca nacional, você nunca vai conseguir ter a mesma qualidade. Então, isso difere sim o mercado de luxo, com a qualidade dos seus produtos. Além de todo o storytelling, então, quando as pessoas tiram saco na internet, por que custar isso, por que custar tanto, tem uma qualidade ali atrás que não é percebida só no olhar, que é percebida no toque, é percebida com o tempo que essa peça não vai, vai ter uma longevidade maior. Então, esse é um ponto que, para mim, é extremamente importante, que ainda é perene, que ainda é perene no mercado de luxo. E muitas vezes, né, Paulo, eu acho que quando, desculpa, Bruno, mas só para complementar, eu acho que muitas vezes quando as pessoas criticam, por exemplo, ah, por que eu não compro nacional, por que não valoriza a nossa indústria, não sei o quê, é uma falta de conhecimento. Muitas vezes as pessoas não têm acesso a esse produto, para saber diferenciar e entender em termos de qualidade mesmo qual é a melhor compra para ela. Então, eu acho que isso vale até para os haters e para as pessoas que muitas vezes você vê criticando uma marca ou um designer, uma postura de alguém, não é um consumidor da marca ou muitas vezes não é uma pessoa que pode participar do mercado de luxo mais ativamente como consumidor, porque falta conhecimento. Então, geralmente, a ignorância no sentido de não saber faz com que a gente critique ou atinja gratuitamente uma marca ou um criador. Eu acho que acontece muito isso nas redes. Bom, vamos nos encaminhando ao final e aí eu vou colocar só essa pergunta que é muito bacana da Tabata e aí vou mandar para o Paulo. Paulo, já deixa o espaço que eu sei que tem que sair alguns minutinhos mais. Paulo vai lecionar logo mais. Então, se quiser emendar a resposta dessa próxima pergunta, já também com as suas considerações finais, já deixo esse espaço para você. Ela traz uma pergunta interessante e pertinente para o momento sobre o metaverso e o luxo. Qual que é a sua opinião do metaverso e o luxo? Adorei a pergunta. Eu também adorei a pergunta e não sei responder. Eu não entendi o que é o metaverso. Muito bom. Olha, o que eu digo é uma coisa. Gente, eu vou ter que realmente sair correndo porque eu vou dar uma aula em sete minutos e eu abro a sala com a mentoria da PECOM. Mas o que eu queria falar é do metaverso e do luxo. Facebook e Google, assim, a gente está refém deles. Toda a nossa verba de marketing é gasta neles. Então, acho que hoje o Facebook, ele traz um nome de grupo porque é muito confuso ainda a história de você investir no Facebook para estar no Instagram. Ainda eles estão criando essa holding, mas ainda assim, está muito no speech do que na prática. Então, o que eu posso dizer é, a transformação digital ela começa antes no luxo. A gente tem um boom agora do e-commerce de luxo. O e-commerce do luxo cresce a largos passos, largos passos. Na pandemia foi um boom do e-commerce de luxo. As marcas de luxo estão surfando numa onda extremamente positiva de vendas impulsionadas pelo digital. Então, esse é o maior caminho das marcas. Não tem uma volta, não tem... O físico sempre vai existir, a loja sempre é o santuário. Eu sou o maior entusiasta da loja, mas o digital vem ganhando uma força, uma escala como nunca vista antes dentro desse universo. 60% das compras vão ser feitas por milênios e 40% das compras pelo digital em 2025. então o luxo ele precisa e ele está não é que ele precisa ele está se enquadrando no digital produzindo muito conteúdo produzindo assim então quando a gente olha uma Gucci uma Chanel uma Vuitton uma Burma uma Balenciaga você vê que todo o conteúdo dela é provocativo para o digital você tem uma campanha pensada no digital você tem acrônimos de marca você tem hoje todo um ID feito para o digital algo que conversa com as redes sociais algo rápido essas marcas já entenderam já se transformaram então essas marcas não ficaram paradas você vê o case da Van Cleef no TikTok então assim é muito rápido então todo investimento é para o digital então o metaverso quando eu falo metaverso eu falo do universo digital a gente tem que imaginar que o cliente é um só a jornada ela é única então eu como marca tenho que interagir em diversos pontos dessa jornada então eu preciso criar esse universo esse ecossistema interligado que eu consiga ver isso numa celebridade numa influenciadora na newsletter que eu recebo na flor que eu vou receber da marca quando eu entrar no shopping eu preciso ter esse universo falando a mesma linguagem com diferentes vozes falando a mesma linguagem para diferentes canais então cada vez mais a gente fala do mini channel porque o mini não só é realidade ele já é o consumidor o consumidor já é o mini então as marcas estão se transformando a gente está trabalhando nesse processo do mercado muito bacana de transformação a gente está bem no meio desse ciclo gente eu realmente vou ter que ir deixo um grande beijo para vocês muito obrigado foi um prazer dividir contigo Francisca Bruno Manu que já saiu prazer beijo todas as redes sociais para bater um papo com vocês beijo gente obrigado Paulo foi um prazer enorme obrigado por toda a contribuição pela participação um abraço antes de eu passar aqui para Francisca a Manu estava lá em Paris lá no hotel e acabou caindo mas ela mandou um vídeo um vídeo de fechamento aqui e aí a gente encerra com a Fran então só deixa eu colocar o vídeo aqui para vocês vamos diminuir aqui eu vou fazer um esquema na tela aqui para mostrar para vocês olá ó deu certo deixa eu ver se eu compartilhando o som isto então vamos lá bom pessoal quero agradecer a participação com grandes nomes do mercado pessoas maravilhosas Fran, Paulo, Bruno muito muito obrigada mesmo por essa noite desculpa estou aqui ainda na briga tentando mas resolvi gravar esse vídeo aí o Bruno me incentivou para dar um tchauzinho para vocês um agradecimento mesmo todo mundo que participou contem comigo estou sempre por aqui só mencionar nas redes sociais um beijo e boa noite aí é isso aí a gente no digital né a gente vai improvisando e fazendo tudo dar certo então Fran os minutos finais são seus que triste que eu fiquei aqui sozinha a gente ficou sozinho Bruno exclusivo né exclusivo e enquanto enquanto a Fran faz a nossa despedida aqui estamos todos aqui eu queria também aproveitar e pedir para todos as pessoas todos os participantes que estão aqui online que façam a avaliação a avaliação desse do nosso evento da nossa oficina da nossa nossa sessão aqui da nossa mesa vou deixar a Fran falar aí vou deixar aqui na tela para vocês o que é a Code vou colocar aqui Francisca o palco é seu ai obrigada Bruno quero agradecer de novo essas duas horas de muito conhecimento de muita troca positiva espero que essa essa conversa tenha sido muito bacana também tenha ajudado vocês que assistiram não desanimem quem quiser entrar no mercado de luxo quem está no mercado de luxo é um mercado desafiador como todos os outros o importante a gente trabalhar com paixão e fazendo o que a gente gosta então mais uma vez obrigada Bruno Kate todo o time da SPM por essa oportunidade que essa tenha sido a primeira de muitas edições do Meeting porque é de muita relevância sempre dividir tudo o que está acontecendo e tantas experiências com todo mundo é muito valioso obrigada muito bom obrigado Fran queria pedir a todos que estão aqui ainda conosco escaneia aí pegue o celular escaneie o QR Code dê a sua opinião sobre esta oficina é muito importante para quê? para que a gente possa produzir uma próxima oficina que queremos que seja presencial para todos nós podermos nos conhecer lá na SPM naquele auditório maravilhoso então façam aí mostrem a opinião de vocês escaneando o QR Code e dando as opiniões de vocês Fran, muito obrigado obrigado pela presença por aceitar o nosso convite um abraço especialíssimo para a Kate que ajudou a organizar é a idealizadora de todo esse evento também me convidou para estar aqui um beijo enorme a todos os participantes aos que são nossos alunos e também a todos que vieram aqui prestigiar esse evento obrigado pelas perguntas pela participação foi incrível até eu que sou do mercado digital mas não entendo muito de luxo entendo um pouco aprendi bastante com vocês então foi muito legal foi um prazer inerrável um grande beijo um grande abraço obrigado Fran obrigado SPM obrigado Kate tchau tchau gente valeu tchau gente boa noite obrigada